E está no ar! Mais um programa, gente! Olha o que está acontecendo. Gente, eu falo para vocês, o YouTube definitivamente não é uma empresa séria. A gente já está no 23º programa. E fiquem tranquilos que a gente vai pular o 24º para não ter bullying. Porque um amigo nosso vai fazer o programa no 24º e ninguém quer passar vergonha aqui, não. Mas vamos lá. Estamos muito felizes. Estou aqui com meus irmãos Juninho, André, Gildão. E com esse convidado que tem um pouquinho de história com o período áureo da categoria. A gente está falando de Luiz Carlos Azenha, o repórter do pitch, o cara que sabia das primeiras informações. Está certo que na época que eu conheci o Azenha, ele tinha uma vasta cabeleira. Agora está meio no movimento de sem teto aí. Está igual o Gildo, mas tudo bem. Porque vale a experiência. Vamos lá. Cara, muito bom Azenha ter você aqui com a gente. É muito legal. Assim, agradeço de cara o primeiro momento que você topou estar aqui com a gente. que não teve estrelismo, graças a Deus, igual quase todo mundo, todo mundo que esteve aqui. É sempre um bate-papo, é sempre uma diversão. Nós já entrevistamos colegas seus como o Sérgio Lago, como o Rodrigo Matar, como o John Warwick e o Paul Peix. E eu tenho certeza que essa vai ser uma obra incrível. Eu já peço para você que está assistindo a gente, inscreva-se, compartilhe, curte-se programação. Gente, isso aqui é acredito para vocês. Ninguém aqui vai pedir dinheiro para você. A gente vai pedir uma coisa que é grátis. Ajuda a gente. Você não vai gastar nada e vai deixar a gente aqui muito feliz com isso. Entendeu? Então, desde já, eu já vou pedir para o meu amigo, meu irmão de outra mãe, o cara mais incorreto, incapaz de ser caráter aqui, que é o Júnior, pelos meios que ele vive e a vida dele. Dá o bom dia, dá o boa tarde ou dá o boa noite, depende do curso que vocês estão aí assistindo a gente. Luiz Carlos Azeia, seja bem-vindo. E, Juninho, manda ver, já começa a apertar o nosso convidado. Fábio, boa noite. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Desculpa, desculpa. Perdão. Esse programa é uma zona mesmo. Esse apresentador tem que ser mandado embora. Eu não deixei o cara dar o boa noite dele. Boa noite. Que vergonha, Fábio. Não, eu vou mandar o Fábio passar no RH da Indicar Brasil para vergonha. Azeia, é emoção. desculpa. Sou garoto novo, ao contrário do Gil, do André. Sou garoto novo. Isso aqui é só talco para tirar onda que eu sou mais experiente. Tenho 20 e poucos anos só. Então, vamos nessa aí. desculpa, desculpa, por favor, as suas primeiras palavras, depois o Júnior vai começar a perguntar. Boa noite para vocês todos. É um prazer. Eu adoro falar do passado, das coisas da Índia. Eu tive um período, um período grande, afastado da Índia. E aí, até que foi uma experiência interessante voltar a tocar esse assunto. Porque, por um momento, depois de eu ter feito 100 transmissões da Índia, o que é um montão, eu coloquei isso assim num... Não vou falar em colocar no armário, porque pode ser visto como uma indireta para algum de seus colegas. Calma, Júnior. Calma, Júnior. Mas eu coloquei, eu escondi um pouco. E agora, recentemente, eu voltei a falar sobre Índia. Depois de muito tempo. Em algumas entrevistas, assim, para a gente, fã como vocês certamente são. Então, é um prazer estar de volta para falar com vocês nessa noite absolutamente gelada aqui de São Paulo. Vamos lá, Júnior. Júnior, já começa a apertar o nosso convidado aí. Primeiramente, boa noite. Só para esquecer de dizer, eu tenho que interromper de novo. Eu tenho uma meta, eu tenho que interromper três vezes, eu interrompe duas. O Zéia, entre todos os apelidos que o Júnior tem, um que ele gosta de ser chamado sério, ele é o nosso Nelson Rubens aqui, entendeu? Ele sabe de todos os detalhes. Então, ele vai perguntar... O quê? Isso aí sabe tudo. Vai lá, Júnior. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gilda. Boa noite, Dedé. Boa noite a esse mito do jornalismo aí, que é o Luiz Carlos Azenha, cobriu tantas coisas, tantas coisas, mas como nós somos fãs de índia, então vamos falar um pouquinho de índia. Azenha, você é referência, você é referência para o jornalismo brasileiro e mundial. E a minha primeira pergunta, assim, primeiro agradecer a você por tirar esse tempinho para nos atender, contar um pouquinho das suas histórias. E assim, a minha primeira pergunta é que você cobriu vários momentos marcantes na história do jornalismo, tanto brasileiro quanto mundial. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós como você foi parar na cobertura da fórmula índia, cara. Fiz aí para a gente. Zé, olha, é incrível, é uma história incrível, porque eu fui pego absolutamente de surpresa, eu era correspondente da TV Manchete em Nova York, tinha viajado por muitos lugares já, essa altura, aquela altura. Eu cheguei em dezembro de 1985, cheguei a Nova York, no aniversário da minha mãe, 7 de dezembro de 1985, por aí. E aí, um dia eu estava lá na redação e me telefonou um diretor da Manchete, Newton Travesso, diretor artístico, e disse assim, ó, Azenha, você vai fazer a fórmula índia, você vai ser o repórter da Newton Travesso, você deve estar brincando comigo. Eu adoro esporte, mas eu nunca cheguei perto de um automóvel, de um carro de corrida, então está louco. Ele falou, Azenha, vou te falar a verdade, a escolha é porque nós precisamos de um repórter que saiba falar inglês e traduzir em inglês na hora. Você tem que ser um cara que entenda o que você é um ganhador de uma corrida e já traduz enquanto o cara está falando. A gente não tem esse repórter aqui no Brasil, é tu mesmo. Eu falei, mas, ô, Newton Travesso, eu não sei a diferença entre uma roda e um... Ele falou, cara, isso aí a gente vai aprender fazendo. E aí foi assim, foi assim. Tanto é que a primeira transmissão, Júnior, foi um horror. Até o José, o narrador, o comentarista, que durou uma corrida só, um excelente comentarista, era o comentarista da Jovem Pan, e às vezes me foge o nome, a idade vai batendo e o nome me foge. Eu vou acabar lembrando. Edgar de Melo Filho. Isso, Edgar de Melo Filho era o comentarista e o Théo José já era o narrador. E aí o Willi Herman, que era o sócio do Emerson Fittipaldi nos direitos de transmissão, me deu umas dicas lá na Austrália, que foi a primeira transmissão, nos boxes da Austrália, me mostrando o que era o quê para a nova. Você não vai dar fora, então você não entra nos detalhes técnicos. Você vai seguir o que está acontecendo no pitch e a gente conta com você para fazer isso. O cara bateu, ele vai sair do carro, ele vai vir aqui e você vai chegar junto, porque nós temos direitos e quem tem repórter só vai ser a ABC, na época, e a TV Manchete. Ninguém mais tinha repórter ao vivo de boxe, embora a Índia fosse transmitida para vários países do mundo. E aí foi. E aí o Edgar, nesse dia, durou pouco. Por quê? Porque era uma corrida em que ele ouviu, ele viu o Paul III, que viria naquela temporada especificamente a causar muitos acidentes e tal, e o Edgar disse que ele o babava, que ele era um retardado, alguma coisa assim. usou, inclusive, essa coisa que hoje, totalmente politicamente incorreta, na época não era tanto, mas é, falou retardado, tipo, como se fosse um, sabe, uma questão. E o Emerson, que era o dono dos direitos, ouviu e não gostou. Não ouviu aquilo do Edgar, que era um excelente comentarista, mas ele foi fazer uma brincadeira e acho que passou dos limites na TV aberta. Eu sei que o Emerson entendeu como uma coisa coisa que não era politicamente correta e que não era legal. Estou falado isso do Paul III, que era da equipe da Penske e tal, e o Edgar fez só aquela corrida. E ele foi substituído, eu não sei se imediatamente, se o Ville ficou algumas corridas como comentarista ou se o Dedê já veio para a próxima, e isso me foge a lembrança. Mas foi assim, uma corrida acidentada nesse sentido. eu me lembro uma das minhas primeiras entrevistas lá foi com o Nigel Mansell, já naquele ano? Agora estou com o... Isso, isso. Foi naquele ano, né? Isso. Foi a primeira temporada minha. E foi assim que eu caí, assim, caí. E aí aprendi muito, aprendi gases aos pilotos. Viu, Júnior? Os pilotos da Fórmula Índia, eles são muito mais acessíveis do que os da Fórmula 1. E eles são... Eu não sei hoje como está, mas naquele período, nossa, o Gil de Ferran me ensinou muito, me trazia para o box dele, explicava as coisas detalhadamente, o que era a cambagem, o que é o pneu tem que ser assim, aquilo, os detalhes. E eu aprendi muito com os pilotos mesmo, aprendi muito com o Theo, com o Dedê Gomes, e fui aprendendo sobre automobilismo e me encantei, me apaixonei pela categoria. Foram anos muito gostosas, viu? Anos de muito prazer dentro e fora da pista. Prazer fora da pista porque aí a gente sempre teve muita festa, né? Eu me lembro que uma vez na Austrália, aniversário do Emerson, e aí o Emerson fez uma festa, ele estava num hotel seis estrelas, um dos primeiros do mundo, e nos chamou no quarto dele, tinha umas 30 pessoas, e foi uma bagunça, foi uma festa memorável. Bom, a certa altura entra lá Olivia Newton-John, vocês são desse tempo ou não? O Gildo já falou pra gente quem é. O Gildo já? O Gildo tem a coleção de EP. Entra lá pra dançar, Olivia Newton-John, dançando com a gente, ave maria. E vieram muitos pilotos, vieram muitas mulheres bonitas, era uma... O Emerson estava numa suíte gigantesca, tinha um lado de fora, assim, um lugar paradisíaco, foi uma festa linda, e a gente, só de zoação, pra voltar pro nosso hotel, pegamos uma limusine, preta gigante. Nossa! Então a equipe... A gente saiu umas 6 da manhã, obviamente que a gente tinha bebido razoavelmente bem. Muita Coca-Cola, né? Não, bebemos mesmo, ficamos muito loucos, velho. E aí a gente foi nessa... nessa limusine preta, pro nosso hotel, muito mais modesto do que aquele. Mas foi bem legal, foi uma festa ótima. Tava lá o Christian, o falecido Greg Moore. Ah, tinha vários pilotos, tinha várias personalidades, gente da Austrália lá, amigos do Emerson. Foi uma festaça. Então, assim, tenho muitas boas memórias desse período da minha vida. Você falou da Austrália, e todo mundo que nós entrevistamos aqui, não teve um que falou mal da Austrália. Você, quando foi para a Austrália, você ainda era casado, já estava namorando ou estava solto na pista? Não, eu, nesse período, bom, eu comecei... A Fórmula Indy, o primeiro ano que eu fiz, foi o quê? Vocês ajudem a me lembrar. 93. 93. 93. Eu era casado. Eu era casado. Sempre fui casado enquanto estive na Fórmula Indy. Assim, quando eu falo de zoação, eu era essa zoação, né? Sim, claro. A gente trabalhava muito, para falar a verdade, entende? A gente tinha uma carga de trabalho e de viagem que era massacrante, assim. E a Austrália é maravilhosa. Eu não posso julgar pelas mulheres da Austrália, que são bonitas e tal, mas, assim, tinha um clima gostoso. Surfers Paradise era um lugar muito atraente, muito interessante. A gente sofria muito, porque era um... O que eu me lembro, 17 horas de voo, tinha uma parada... Eu saí de Nova York, que era a minha base. A gente parava no Havaí, chegava e ficava zoado uns dois, três dias. E aí começava a trabalhar com a cabeça zoada. Mas tinha... A Fórmula Indy sempre teve muita coisa fora da pista, muita festa à noite, oferecida por patrocinadores e tal. E as festas eram muito legais, muito boas. A gente bebia bastante, a gente se divertia. Nós nos divertimos muito. Falo seriamente para você. A esposa do Emerson, na época... A Tereza. A Tereza. Ela fazia uma caipirinha muito boa. Me lembro de tomar caipirinha no home... Motorhome. Motorhome da Pensacola, E aí os convidados. O Emerson levava. O Emerson é uma pessoa que tem muitos amigos do mundo todo. Então, eu me lembro das visitas do Emerson que ficavam lá. Mas era assim, tipo... O Beatle, que era fã de... George Harrison. É, o Harrison. George. E, olha lá, um dia, vocês acreditam, que eu tomei caipirinha com o George Harrison ali, Tereza ali, a esposa dele, que era uma oriental, me lembro disso. Dede, a gente ali com o George Harrison. Essas coisas são coisas muito marcantes na vida da gente. E, gente, assim, eram coisas muito marcantes. E da pista também, a Indy tinha uma atmosfera muito gostosa, sabe? Indianápolis, uma atmosfera maravilhosa. A gente ficava 40 dias em Indianápolis. 40 dias em Indianápolis. A gente passava. A gente tinha muito um bar lá que tinha, que era um bar de... Como você é? De striptease, né? Meio striptease. Aí você não pode tocar na mulher. A gente não sabia nada disso. Não pode tocar na mulher. A lei americana é braba. Você não pode chegar perto da mulher. Mas era o bar de Indianápolis. Todo mundo ia na... Os mecânicos e tal. A justificativa, acho que o que eu dava em casa era essa. Eu vou pegar a informação lá no bar. Não, mas era gostoso. Ela tinha uma atmosfera muito boa dentro e fora da pista. Então, agora, obviamente, que isso também tem um custo, né? Eu vi minhas filhas que nasceram em Nova York. Eu lamento hoje por ter perdido muita criação delas, né? Por causa das viagens. Me lembro que um ano eu contei. Eu viajei 230 dias em um ano. Então, isso aí tem um custo muito grande na vida pessoal, na vida familiar. Mas o balanço, assim, no balanço foram anos muito legais. Yazenha, vou fazer uma pergunta. O Gil do Rio, nós trabalhamos também na Indy, ou a gente já poderia dizer naquela época a Champ Car, a gente trabalhou em etapas. Eu conheci algumas coisas quando viajei, conheci, fui visitar conhecidos, enfim. A gente, eu lembro pessoalmente que vocês chegavam lá muito cedo e saíam muito tarde. E esse sair muito tarde não era aquela coisa, ah, vamos dar uma relaxada. Não, às vezes, estava fazendo matéria para mostrar que tinha as garagens abertas, mecânico trabalhando em carro, organização, nós ali trabalhando também. E muitas vezes a segurança começava a fechar o pitch ou a área de oficinas, de garagens, que é aí que a gente via o pessoal da ESPN, na época, que era Speedwork, e o pessoal da SBT, saudoso tigrão, cara maravilhoso. Isso já é mais para frente, né? Eu comecei na manchete, depois a gente migrou para o SBT. Isso. E a gente fez uma migração. A manchete, o que aconteceu no intervalo foi o seguinte, a manchete, ela começou a falir e aí a gente ficou numa situação muito difícil. Eu era, na época, diretor do escritório da manchete em Nova York, eu tinha pessoas trabalhando comigo, eu era o responsável, a manchete começou a atrasar salário, teve uma briga na venda da manchete, dos blocos para o outro grupo e foi uma confusão, toma de volta, não toma, eu sei que aí, falando com o preposto do dono da emissora, eu falei, olha, eu vou sair daqui, mas eu não posso deixar os funcionários aqui, os cinegrafistas, as equipes, sem receber o que ele diz, eu vou vender esse equipamento, você concorda? Ele falou, sim, pode vender tudo o que você tiver aí para acertar as contas com as pessoas que trabalham no escritório e foi isso que eu fiz, eu vendi tudo, acertei as contas com os funcionários da manchete e saí da emissora, deixei a emissora, mas já sabendo que o Emerson Fittipaldi ia, ele próprio, criar uma empresa chamada Sports World Communications, que ele criou, ele era sócio do Scalamandré, que trabalhava na Globo na época, e ele criou essa empresa e aí ele transferiu, a Fórmula Indy continuou na manchete e o Emerson nos transferiu para a empresa dele, aí passamos a integrar a parte da empresa dele, trabalhamos, acho que, dois anos assim, e aí ele vendeu os direitos para o SBT com a condição de que a gente continuasse, porque desde que a manchete começou, muito por influência da própria equipe, isso é verdade, a manchete tinha um tratamento, deu um tratamento especial para a Indy, então tinha programa especial da Indy, tinha, não era uma cobertura só corrida, não, era programação esportiva, tinha programa especial, era assim como foi, teaser, muita chamada, e depois, quando foi para o SBT, melhorou, porque Luciano Calegari, que era o diretor do SBT, adorava a ideia, colocou o Lucianinho para trabalhar diretamente com a gente, que é o filho dele, e aí que a gente realmente fez história, porque aí a gente trouxe a nossa experiência do SBT, desculpe, da manchete, mas aí com a atenção da direção da emissora, conheci o Silvio Santos, que tem a maior mão do mundo, você vai dar a mão para o Silvio Santos, vai dar a volta da sua mão e sai do outro lado, você fica olhando, fica olhando para a mão do Silvio Santos, foi no Canadá que ele foi um dia, e aí ele deu a ser perda de mão que eu não esqueço, que é aquela mão gigante, e a gente morreu pelas mãos do Gugu, liberado, porque o Gugu, com razão, começou a reclamar, porque a gente entregava com uma audiência que ele dizia que não era competitiva, que era muito difícil de levantar a audiência para competir com quem ele pretendia competir, que era a Globo, Faustão, e assim por diante, então aí foi o período final meu, e eu saí quando o SBT resolveu que era a temporada e ia ser a última e que aí eles iam fazer gravado, e aí eu disse, não, então não quero, estou aqui nos Estados Unidos já lendo a minha conta, já tal, e aí a Globo me ofereceu para eu ir para o Rio em 2000 e 2000, 99 para 2000, 99 na verdade, eu saí, mas esse período aí de 93 a 99 foi muito bacana, assim, foi, em retrospectiva, foi fantástico, porque você conhece coisas muito bacanas assim do cotidiano, né? Azenha, uma vez eu conversei com uma pessoa da organização com um gringo, o Gil, tu sabe quem é, é o Gene Hackpares, e ele me disse que o seguinte, e o próprio, a própria Fórmula 1 ficou muito encantada com o trabalho que a Operação Brasil fazia na Fórmula 1, no caso, vocês, tanto que até ele chegou, falou, olha, vocês, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo, tem emissoras na Europa que não fazem lá na Fórmula 1, ainda mais com questão de logística, tudo, o que vocês fazem. E o próprio Andrew Craig, que nós entrevistamos aqui no passado, algumas semanas atrás, ele falou que a Operação Brasil foi muito importante para a divulgação da categoria também. Aí, depois que você falar, eu vou passar para o Gil perguntar algo para você, eu queria que você discorresse sobre essas considerações. Olha, então, no tempo do SBT, que foi o ápice, nós tínhamos nosso próprio caminhão. Então, isso é uma operação custosa, gente, dá trabalho, é um caminhão que vai viajar a todos os Estados Unidos. E ele vai viajar, então, a gente era independente da TV, da geradora do sinal que era, a carte gerava o sinal limpo, mas a gente tinha o nosso caminhão de corte, por quê? Porque a gente tinha câmeras exclusivas. Então, esse caminhão tinha uma pessoa, quem cuidava da parte logística era o Tim, que trabalhava com o Emerson nesse período. Tim Meyer. Tim Meyer. O filho do Ted Meyer. Filho do Ted Meyer. E a gente está esperando aqui um ok dele para ser entrevistado. Tim, se você estiver vendo esse programa, por favor, Be Humble. O Tim era uma figura rara, ele gostava do exército americano, era uma figura, a gente adorava o Tim, era muito competente, muito eficiente o Tim. Nossa! E ele coordenava a logística dessa operação toda. Então, a gente levava a caminhão para todas as corridas, a gente tinha as nossas câmeras, as nossas câmeras exclusivas, a gente botou áudio de piloto falando, primeiro que TV americana, tendo a transmissão, tem umas coisas loucas que a gente fazia. Indianápolis, a gente tinha as nossas câmeras dentro dos carros, porque aí entraram alguns patrocinadores brasileiros grandes, como a Brahma, e a gente tinha uma programação. Por isso que a gente ficava tanto tempo, por exemplo, sabe o que a gente fazia? terminava a transmissão, mas o nosso sinal do satélite ficava aberto, é por isso que você via a gente tão tarde lá. O sinal ficava aberto, eu sentava num muro ainda de macacão, escrevi o texto sobre a corrida, os melhores momentos da corrida, quem passou quem, como foi, papapá, me lembrava das entrevistas que eu tinha feito, escrevi esse texto, e aí já gravava o texto daquele domingo para entrar segunda-feira de manhã na programação do SBT, no primeiro jornal que aparecesse e depois tinha compromisso de entrar no SBT Brasil. Então era assim, fazia dois textos diferentes para entrar em horas diferentes, se memorizando e tendo em vista o que tinha acontecido da corrida, destacando um acidente. E a gente produzia às vezes entrevistas especiais, o carro bateu lá, e aí ligava para o hospital, como é que está o cara aí? Então já atualizava a informação. A gente passava, no domingo, a gente chegava cedinho e saía correndo. Eu me lembro das loucuras que a gente fazia para poder pegar o avião de volta para casa, quando a gente voltava para casa no domingo à noite. Era sempre uma operação doideira. Saía da pista, voava para o hotel, pegava as roupas e voava para o aeroporto e pegava o avião no laço. Eu que ia para Nova Iorque para descer no Laguardia, lá no laço, quebrado, obviamente. e aí semana a semana. E às vezes as corridas eram uma atrás da outra, a gente ficava um mês fora direto. Era loucura. Então era muita loucura, mas a cobertura, a gente se dedicava muito à cobertura, as vinhetas eram bacanas. O tema da Vitória, o tema da Indy. O tema da Indy. Então tinha uma produção, o Marcelo Madeira, que era da produção, de primeira qualidade, das vinhetas. Tudo era bem arrumadinho. Nada era feito em um improviso. Foi uma coisa bem bacana. Acho que a gente marcou a época e a Indy se estabeleceu. Até que hoje, mesmo na cultura, a Indy hoje é uma marca que existe na cabeça do telespectador brasileiro. Pode dar audiência, pode ter brasileiro, não ter, mas estabeleceu-se. Principalmente depois da vitória do André Ribeiro no Rio de Janeiro, estabeleceu-se uma marca no público brasileiro que acho que persiste até hoje. Antes de eu passar para o nosso amigo cotista aqui, eu tenho que ler dois comentários que estão no nosso chat. Primeiro, são três, na verdade. O Gilmar Pereira está dizendo aqui, grande Luiz Carlos Azenha, grandíssimo, grande demais. O Everton Ruppel, nosso irmão aqui, que infelizmente não pôde estar, carinhosamente chamado pelo André de Plemobil, está perguntando aqui para você o seguinte, Azenha, teve algum piloto ou time que não facilitava o trabalho seu e, por tabela, dos seus colegas de imprensa? Ah, deixa eu pensar. Não. Não. Maravilha. Tinha pilotos que flutuavam de acordo com os resultados e a gente passa a compreender. Por exemplo, o Michael Andretti, no começo, depois ele amadureceu, mas o Michael era um cara mais difícil de lidar quando ele não estava bem. Mas os brasileiros sempre, mesmo quando estavam por baixo, trabalharam super bem com a gente. Todos, viu? Difícil de pensar aqui. Eu não me lembro de ter tomado um toco, por exemplo, de um entrevistado. A única vez que eu tomei um toco de um entrevistado foi quando eu fui falar com o grande dono da Newman Haas, o Paul Newman, e eu fui perguntar para ele sobre cinema, porque ele estava usando um boné de um filme que ia ser lançado, e eu fui perguntar para o cinema e aí ele me cortou. E aí ele me chamou de lá e falou, você pode falar qualquer coisa comigo. Aliás, eu gosto de vocês brasileiros aqui que estão aqui dominando isso aqui e tal. gosto muito do Christian, o Christian era piloto dele. Falou, eu só não quero falar sobre cinema, aqui vamos falar sobre o automóvel. Você pode perguntar a qualquer hora, qualquer coisa. Aí, como me acertei com ele, nossa, era um cara maravilhoso. Sempre nos atendeu muito bem, era a maior estrelaça, imagina, o Paul Newman no meio daquele povo. E aí, não me lembro, de piloto mesmo, só me lembro do Michael ser uma pessoa mais difícil quando não estava muito bem, quando não se classificava bem, não queria dar entrevista, ele me respeitava também, porque, enfim, isso é da vida. Ó, Beli Hari, deve ser Felipe, é o apoio, enfim, ele está dizendo aqui, Azenha, o melhor repórter de pista na Fórmula End. Eu vou dizer que não é só da End, não. Eu vou dizer, pelo que a gente viu, de todas as categorias que a imprensa brasileira esteve, foi o Azenha. Coloco Fórmula 1, coloco qualquer outra categoria, as informações precisas que a Baritavis que o Azenha trazia e de uma forma agradável de se ouvir, foi muito legal. Então, eu digo para você o seguinte, olha, eu não gosto muito de elogio, não, mas eu digo para você assim, o que eu acho que particularmente eu fiz bem? não foi a parte técnica, não. Até eu conversava com ele, isso aí era o Dede Gomes e o Théo José, mas o Dede Gomes é com você e tal. O que eu acho que eu fui favorecido é porque eu sempre me interessei muito pelas pessoas, muito. Eu acho que desde muito cedo, quando eu trabalhava no Jornal da Cidade de Bauru, eu tinha uma queda por entrevistar gente, me interessar pelas pessoas e tal. Quando eu entrei na Índia, isso continuou comigo. Então, eu acho que assim, lidar com a parte humana dos pilotos, para mim, foi o que eu acho que eu fiz melhor e que os telespectadores gostaram muito. Eram as reportagens em que eu viajava com os pilotos, eu fui fazer pesca submarina com o... Ai, meu Deus, vou esquecer os nomes. Eu fui fazer caroagem, descer, coisa com o Christian Fittipaldi, com o Gildo Ferran, Eberson Fittipaldi, fomos velejar, enfim, eu fiz muitas coisas com os pilotos fora da pista, o que me deu uma certa intimidade com eles, que facilitava a informação. Uma coisa era... A informação vinha porque o cara tinha confiança em mim, então o cara me antecipava algumas informações que não dava para ninguém, nem para a imprensa americana que cobria ali. Então os pilotos com os quais eu lidei mais de perto, Maurício Cujolmin, o Emerson, Fittipaldi, Gildo Ferran, esses foram aqueles com os quais eu tinha muita facilidade para conseguir informação de última hora. Então quando o Emerson se quebrou todo, eu me lembro que o Telc deu a sugestão a Zen, é pegar um carrinho de golfe aí e vai lá para o hospital. Eu fui, o hospital era suficientemente perto para que eu continuasse com capacidade de fazer transmissão. A gente leva um link nessas corridas, era eu, o cinegrafista e uma pessoa que carregava um linkzinho, um link que você consegue fazer transmissão mesmo que você não estiver na pista. Vai para o satélite direto. A gente foi para o hospital, que era razoavelmente perto da pista, fomos de carro, pegamos o carrinho de gol, fomos de carro para o hospital e consegui transmitir. Agora, parte da transmissão que as pessoas não viram porque a câmera não estava em mim era consolando a Tereza e os filhos do Emerson quando ele estava lá dentro. Então, isso não apareceu na televisão, mas eu estava falando na transmissão com essas pessoas chocadas, chorando desesperadamente, ninguém da família ou da equipe tinha chegado ao hospital ainda, o Emerson sendo atendido, eles achando no começo daquele acidente do Emerson em Michigan. Vocês se lembram que eles esteve por um fio de ficar paraplégico? A família achava, a Tereza achava e as filhas tinham medo disso. E aí, todas as informações do hospital eu peguei ali, muito antes que a TV americana, que a ABC ou que a Esportes, a TV ESPN, que fazia a Indy também. E depois nós fomos os primeiros a entrar no hospital também com o Emerson. Me lembro que a Globo foi, a Globo tentou, depois foi minha namorada, a Luísa Vilela, que hoje está na CNN, ela foi minha namorada depois que eu fui para a Globo. E eu me lembro claramente, colegas de jornalismo na época, eu me lembro claramente dela muito brava, porque ela não conseguiu entrar no hospital. Além do Emerson, eu era muito amigo do chefe do atendimento médico da CART. E aí houve um episódio curioso. Teve uma festa lá em Madison, Santa Luís, em Midi-Ohio. Teve uma festa em Midi-Ohio. Midi-Ohio, em Ohio, e essa região específica de Ohio, desculpe, essa festa acho que foi em Milwaukee. Foi em Milwaukee. Tem muito alemão em Milwaukee. Foi muito, muito, tem muito alemão em Milwaukee e eles tomam um Steinhagher, vocês conhecem, né? Eles misturam com a cerveja. E aí, eles fazem, fizeram uma festa lá para todo mundo e eles têm uns rituais que eles botam você para virar aquilo com cerveja. Gente, eu cheguei no outro dia, eu estava morto. Eu estava morto porque eu não lembro, eu estava na cama e o Giba, que era o chefe nosso ali, foi lá, bateu na porta a Zenha. Treino a Zenha, treino. Eu falei, Giba, eu não aguento, eu não vou conseguir. Ele falou, então, tudo bem. Eu falei com o Theo, o dia que o Theo mais trabalhou, o Theo vai fazer a reportagem assim do começo e eu venho te buscar daqui a pouco. Dorme um pouco aí, tomei uns remédios para dor de cabeça, ele veio me buscar depois, o Theo ficou trabalhando e eu fui. E aí é que eu fiquei muito próximo desse médico, porque o Giba me levou naquele motorhome amarelo e branco do atendimento médico, onde vocês devem conhecer, porque vocês viram muito em transmissão depois das batidas. E o doutor falou, o que você quer que eu faça com ele? Dá um negócio aí para ele, porque ele precisa trabalhar. E o doutor me botou deitado lá num soro. Ainda bem que eu não tinha diabetes, porque eu tomei um soro lá. Rapaz, aquilo me levantou de um jeito. E aí, no processo, ele perguntou o que tinha acontecido e eu contei para ele. Ele riu demais. Putz, ainda bem que nós estamos aqui, senão você ia ser demitido, ia perder o seu emprego e tal. Você nem ia trabalhar. Aí me botou rapidinho em pé e eu rendi o, vamos dizer, rendi o Theo, ele mandou as primeiras informações e eu fiz o treino na tarde. E eu fiquei muito próximo desse médico. E depois ele fez o estudo, esse médico, o que ele fez? Ele fez o estudo dos melhores pilotos do mundo. Ele fez lá no hospital de Miami onde o Emerson, para onde o Emerson seria transferido. Ele era um... O Terry Trammell? Não, não é? O Terry Trammell é o que fez a operação. Eu vou me lembrar do nome. Steve Ove. Steve Ove, ele. Porque o Terry Trammell é o cara que fez a cirurgia. Steve Ove é o Bambambé, é tipo um diretor desse hospital. Ele chamou o Ayrton Senna, chamou o Nigel Mansel, chamou o Mário Andretti, o Emerson Fittipaldi e fez estudos profundos em todos esses. Inclusive, foi depois, resultado disso, a gente fez um SBT Repórter de uma hora sobre esse estudo. Ele me deu em primeira mão. Ele falou, eu sei que você vai trabalhar bem esse estudo. Vou te mostrar quais são as características que a gente encontrou em comum entre todos esses pilotos aí. Que eram o fator psicológico, ele dizia, de serem pilotos, alguns deles, como o Alhanser, pai e filho, de aprenderem na família desde muito cedo, o gosto pelo esporte, e era a capacidade de antecipação no pensamento de... Ele chutou cerca de um segundo. Eles pensavam mais rápido do que os outros, do que o controle, porque ele pegou pessoas comuns como controle e comparou com esses grandes pilotos para ver o que eles tinham de especial. Era isso, eles tinham uma capacidade de antecipação que o Emerson traduziu da segunda forma. Eu me lembro dessa entrevista dele. Ele disse, a Zenha, eu estou lá correndo como se eu estivesse com a cabeça enfiada em um túnel. e se você perguntar para mim, se eu prestar atenção a 300 por hora numa determinada bandeira do Corinthians ou do Santos Futebol Clube, o glorioso Santos Futebol Clube, meu time, na arquibancada eu consigo ver, porque eu estou muitíssimo concentrado. Então, óbvio que eu não estou pensando na bandeira, mas eu estou vendo os outros carros, o movimento dos outros carros. Aí eu falei, poxa, então é isso, né, Emerson? Você realmente consegue se antecipar. Ele falou, sim, essa é a nossa grande, você consegue enxergar o movimento que o cara vai fazer antes dele fazer o movimento. É como muitos outros esportes, como os grandes jogadores de futebol que têm essa mesma característica, jogadores que conseguem se antecipar. E assim são os pilotos. Maravilha. Gildo, meu amigo, arrebenta aí. Imagina que é isso. A Zenha, é um prazer enorme estar aqui com você. Acho que é a primeira vez esses anos todos que nós não estamos nos encontrando numa pista de competição. E como você bem falou, e eu te agradeço bastante porque eu conto umas coisas aqui para essa rapaziada, e eles não acreditam muito na gente, não. Acha que era aquela vida de James Bond, todo mundo de gravatinha borboleta, cassino de Mônaco e aquele banho de mulher bonita e a gente lá virando noite, virando noite, virando noite. Então, é um prazer enorme estar com você aqui. Quero te dizer que essa turma merece. Eles não são só fãs, não, são tarados muito mais do que a gente. Fico o tempo todo buscando a informação, correndo atrás. Isso é uma coisa que me encantou, foi um privilégio trabalhar com o Fábio. Só que, enquanto ele era o garoto de paddock, eu era o starter. Ele mandava e eu obedecia. Então, nisso, a gente teve vivências diferentes, mas uma troca de informação muito boa. Você lembrou quantas vezes eu pedi para o Tel me passar uma coisa ou outra e, gozado que eu não conseguia nessas viagens, eu via muito mais matérias suas do que a dos outros jornalistas. E isso me passava, me dava um feedback do que estava rolando ali e tudo mais e eu tentava traduzir isso visualizando o comportamento do piloto, do carro na pista. Então, cada vez que um saía de uma curva 4 e apontava para o starter post, eu já tentava pegar esse pedacinho de informação que eu peguei com você e utilizar isso realmente me foi muito rico e eu tenho que aproveitar essa oportunidade para te agradecer muito. E eu não vou te apertar, não. Eu vou querer que você mate a minha curiosidade. Uma das áreas que eu menos tive... Tem que apertar, Júlio. Não, não, não. preste atenção que essa nem você, tá? Uma das áreas da Zenha que eu menos frequentei e tudo mais, tive acesso, foi a sala de imprensa. E eu queria voltar lá atrás quando começou. Não sei se você pegou, ainda estava lá na Manchete, o Samuel Tolbert, que fazia videografia e tudo, que me apresentou, morri de... Samuel Tolbert é o criador da Manchete, o engenheiro americano da Carolina do Norte ou do Sul. Um cara maravilhoso, Sam Tolbert. Fantástico a pessoa aqui. Teve um muito também um aprendizado e ele apresentou a Manchete, aquilo tudo, a gente pôde, né, participar disso. Que privilégio nosso, que maravilha, né? Foi, foi. Sam Tolbert era um gênio. Mas a minha pergunta... Ele quebrava todos os galhos. Sam Tolbert, ele conseguiu implantar a Manchete? Sei lá como, viu? Vou te falar. Bom, eu posso te dizer que aquela bolinha da Manchete caindo, mudando o formato e subindo, foi feita com câmera em cima daquela suítezinha que tinha lá nos últimos andares, com computadores que hoje o nosso relógio tem muito mais capacidade de processamento. Ele é uma pessoa maravilhosa. Onde era o... Onde era o... Restaurante. Sim. O bloco ficava no último andar. Aí tinha o restaurante. Não, o bloco ficava no penú. No sexto andar ele ficava. O restaurante era lá em cima. Aí um dia, gente, eu fui lá almoçar, né? Eu vinha de Nova York e fui almoçar com o bloco. Aí o bloco... Ele tinha ficado muito contente comigo em 88, porque eu entrevistei o Gorbatchev para a Manchete lá em Moscou. Entrevista exclusiva, saiu no Jornal Nacional. Ele ficou, me deu até... O bloco deu 10 mil dólares de recompensa para a minha equipe, para mim, 10 mil para mim, 10 mil para o cinegrafista, para o... Câmera e para o editor. 40 mil dólares ele deu de prêmio por causa dessa entrevista. Ele ficou maravilhoso. Bom, aí eu... aí eu fui almoçar com o bloco subsequentemente, o tempo passou e ele me botou, ele é... Ele, o doutor Sabin, sabe, o Albert Sabin, o cara criador da vacina da poliomielite, ele me colocou entre ele e o Albert Sabin para almoçar. E aí o bloco falava com muita dificuldade e o Sabin não ouvia. E eu fiquei sentado entre os dois. Então, o bloco falava uma coisa para mim, que era para eu traduzir para o Sabin, mas o Sabin não ouvia direito. Então, eu criei uma conversa entre os dois, eles... Eles mesmo, enquanto eu estive ali, eles não falaram um com o outro, porque eu criei a conversa. Era uma bagunça, estava a Angélica do outro lado da mesa, ele fez uma mesa. Lembra da Angélica como começou na manchete? O Monjardim que tinha feito aquela novela, era uma mesa grande. Eu sei que era essa mesa grande, artista, gente famosa, Sabin, eu e o bloco. Então, tinha muita conversa paralela e eu conversei para os dois, porque o bloco falava um negócio para mim, estava almoçando, ele falava... Aí eu falava, o doutor Sabin, é isso, é isso e aquilo, ele não ouvia direito. Eu sei que foi... Posso dizer para vocês que eu conversei por essas duas grandes personalidades durante uma meia hora. Fantástico, fantástico. Mas, me diga uma coisa, é uma coisa, realmente é uma curiosidade minha e a maior pessoa que eu... A única pessoa, vamos dizer assim, que eu tenho para perguntar, isso é você, eu tenho que aproveitar. Quando chegou uma equipe brasileira de televisão na sala de imprensa, quando os outros jornalistas internacionais tiveram que conviver com uma equipe brasileira na sala de imprensa, como foi essa sua relação? Uma equipe brasileira junto, lidando, convivendo com o jornalismo americano que é tão conservador, tão tradicionalista e é tão arreganhada a cultura da fórmula índia, uma propriedade privada deles. Como foi essa relação tua com os teus colegas de imprensa? Foi excelente. Eles nos deram todo o apoio. Veja bem, nós não frequentávamos tanto a sala de imprensa porque a gente tinha uma certa autonomia, mas nós tínhamos colegas. Nós tínhamos o Alex Rufo, o fotógrafo, fazia a Indycar. Nós tínhamos o excelente repórter do Estadão, do Rio de Janeiro, que eu, se desculpe, eu esqueci o nome dessas pessoas tão maravilhosas. O Fábio Seixas, depois, foi repórter de jornal pela Folha de São Paulo. Nós tínhamos colegas do Brasil que cobriram também a Indy. E aí você tinha todos aqueles repórteres locais, cada cidade tinha os repórteres locais. Na sala de imprensa, especificamente, a gente chegava e pegava todos os press releases. Me lembro isso com clareza. A nossa primeira tarefa ao chegar na pista, passa na sala de imprensa, pega todos os press releases que vinham das equipes. A equipe falando, olha, aconteceu isso, vai acontecer isso, contratamos tal piloto, hoje vamos com isso, aquilo. Eles dão um monte de informação para você na quinta-feira à noite, porque sexta é o primeiro dia de trem. Então, quinta, você já pode dar um pulo na sala de imprensa. Não começa mesmo na sexta de manhã, vamos dizer assim. Aí você dá um pulo lá. Mas também tem o seguinte, a fórmula Indy e o autoblíder, ele é muito dinâmico, porque você tem as informações até aquele momento, mas aí tem o primeiro treino da manhã da sexta, muda tudo. E aí o resultado, já aí você tem o segundo treino, tem o treino livre da manhã, tem o treino de classificação à tarde, à sexta. Sábado é o dia da pole. Então, isso é muito dinâmico. A sala de imprensa cumpre um papel, mas do cara ter o cafezinho, a ligação de internet, a água, e ali não acontece muita coisa na sala de imprensa. Acontece no motorhome, que é onde sai a fofoca. O Júnior que gosta de fofoca, não é? Não, Júnior? Achei que o Júnior era o cara da fofoca. Você tem que ir no motorhome para você saber a fofoca, entendeu? Ou você, por exemplo, eu tinha intimidade com alguns times, com alguns mecânicos de poucas equipes. Os mecânicos são uma coisa à parte. Eles são um circo à parte. É uma turma muito unida, é uma turma que escorraça os engenheiros, os próprios pilotos, sabe? É uma turma de difícil acesso, os mecânicos. porque eles são assim, eles são uma ralé muito especial do ponto de vista do grande circo. Esses são os caras que fazem a coisa, que têm a mão na massa. Então, sabe quando o cara não tem frescura nenhuma? O mecânico é um cara super simples, mas ele tem tanta intimidade com aquela máquina que ele sabe muito mais que o piloto, e ele olha para a telemetria e fala... Desculpa a expressão, mas o cara está freando oito metros antes da curva, gente. Eles tiram o sarro, eles têm um linguajar entre eles, eles têm uma convivência. Esses, sim, fazem as festas de arromba. Você quer ir em uma festa boa, é a festa onde tem mecânico. São as festas de arromba de verdade. Então, assim, quando eu falei ralé, obviamente, eu estava falando do ponto de vista de quem está olhando aqui, os dirigentes da categoria e tal, os mecânicos são um grupo muito unido e, olha, o piloto que não cai no gosto da sua equipe está ferrado. Está ferrado. Tanto é que você vê, por exemplo, eles gostar... Eu me lembro de... Primeiro, o Emerson, porque o Emerson é uma pessoa muito simpática. Nos tempos atuais, mais recentes, eu discordo muito politicamente do Emerson. Acho que ele foi para o caminho errado, mas não vou entrar nessa política porque não é isso. Ele é uma pessoa muito simpática. Então, na simpatia, o Emerson conquistava a turma dele. E mecânico gosta de quem ganha também, porque o prêmio vem junto para ele. Então, pronto. Número um. Gil de Ferran é um cara que frequenta muito a garagem. Fica lá, dá palpite. Tanto é que o Gil fez carreira depois como... fora do cockpit, pelo conhecimento acumulado que ele tem. O pai dele já tinha uma relação antiga com a Ford do Brasil. Então, o Gil já tinha isso, veio e ele é um cara muito inteligente, bem acima da média em termos de conhecimento, de física, de tudo, de todas as questões relativas ao automóvel, à máquina em si. E ele era um grande frequentador da garagem. ele ficava lá, ficava mexendo o carro, conversando com os caras. Não era um cara de entrar, sair, botar só, ganhar e ganhar fora. Então, ele tinha um respeito muito grande. O Raul Boézio era tido como um grande acertador de carro, mas um cara que não tinha aquela coisa que é essencial em qualquer esporte, que é estrela, porque a gente precisa ter estrela no esporte. Você entendeu? Tem estrela, funciona no futebol, funciona em qualquer esporte. Eu cobri muito esporte na vida, já fiz muitas Olimpíadas, Copa do Mundo. Se o cara não tiver uma estrela assim também, ele era muito competente, o Raul. Os donos de equipes respeitavam muito o Raul por ser um cara que levava o carro até o fim, o que é essencial numa categoria, porque o carro até o fim significa que o esporte é um comércio. As asas do carro da Fórmula 1 são uma propaganda que roda ali. Se o cara leva o carro até o fim, o patrocinador fica feliz, porque aquilo fica rodando ali o carro dele com Duracell, no caso do... Duracell era o coelho que não acabava nunca, porque ele levava o carro até o fim todas. Então era um bom piloto, mas infelizmente, teve algumas oportunidades e aí, sei lá, a gente falava, o que a gente falava mesmo? A gente tinha uma brincadeira nossa. O Corvo, assim, que o Corvo aparecia nos momentos, o Corvo vinha e aparecia nos momentos. Assim, tipo, eu estava ganhando uma ocasião em Michigan e aí acabou o combustível, o erro de cálculo da equipe, era para o Raul ter ganho uma corrida, sabe? cara de primeira linha, uma pessoa de... Todos eles, viu? Todos eles, o Gugeumin, todas as pessoas muito bacanas, boas de conviver, pessoas inteligentes, assim, um nível muito legal, muito... compensador para o repórter. Azenha, antes de eu passar para o André, tem dois comentários que eu queria fazer sobre algumas matérias, aqueles teasers que vocês tinham na época da manchete e depois da manchete OM e depois, finalmente, no SBT. Eu lembro que teve um, não me lembro, acho que foi em 1995, vocês já estavam no SBT e estava rolando propaganda porque no final de semana ia ter a corrida lá em downtown, em Miami, então não era Homestead. E você fez uma matéria com o Gil, ele era amigo íntimo do Adrian Reiner e eles foram para o restaurante e o Gil foi fazer a comida, a gente foi fazer uma massa, um noque, alguma coisa assim. O Gil foi cozinhar, lembro disso. O Gil cozinhou e você perguntou ainda para o Adrian, seja honesto, está bom ou você está com fome? Ele, não, está muito bom mesmo, além de tudo ele é um excelente cozinheiro. Em um outro caso eu acompanhei quando eu... É mentira, só eu contar que essa matéria é uma farsa, brincadeira. O Gil cozinha bem. Ele era casado com uma inglesa, gente, a esposa dele é uma pessoa maravilhosa, Elisabeth, que pessoa maravilhosa. Não é Ângela, não? Acho que é Ângela. Ângela, já estou eu trocando com a rainha. Nada, relaxa. Mas teve uma outra também que foi engraçado. A Penske durante muitos anos teve um intervalo que ela correu de Marte nos anos 80 e depois só Penske, 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 até que chegou o momento que o Gil foi uma das exigências e entrasse a Haydn. E eu lembro disso que quando foram fazer os primeiros testes em Miami e antes a Penske recebeu os dois que caí, que era a nomenclatura da Rainer, que o Gil e o Rick Rinald, que era o chefe metânico, eles conversaram vamos desmontar esse carro todo para ver qual é. Uma coisa que anos depois foi retratada no filme naquele rush que o Nick Lauda tinha feito com a BRM para diminuir o peso do carro. Então, o pessoal da Penske que eu conheci e com quem eu convivi, eles falavam olha, eles desmontaram até os suportes de porca. Então, eu falei, por quê? Para ver se tinha uma porca equivalente, mais leve, qualquer uma grama aqui, qualquer meia grama ali, somando tudo, podia dar um quilo e esse um quilo poderia fazer uma diferença. Então, eles começaram a desmontar o carro duas horas da tarde e três da manhã eles estavam terminando de mapear o carro todo para poder começar a fazer a montagem de acordo com a necessidade da equipe. e o que o Tim Lombardi que já esteve aqui com a gente também, que foi chefe da Penske, coordenador de operações, ele disse para mim várias vezes, o Gil ele não para, ele é extremamente técnico. Por mais que ele morava em Fort Lauderdale, ele ia muito para Reading, lá para Pensilvânia. A gente foi lá, a gente fez uma matéria muito bacana lá na sede da Penske, lá para mostrar como era. eles tinham um túnel de vento lá na Penske, lá no interior da Pensilvânia. Eles tinham em Reading e tinha fábrica ainda na Inglaterra. Esse cara aí, o Roger Penske, é um fenômeno, viu? Qualquer coisa na mão do Roger vai para frente, porque ele é um fenômeno, ele é um cara, é um empreendedor, assim, muito, muito sério, um cara super sério, um cara que... É uma pena que lá naquele período da Índia que a gente fez, teve... Houve muitas brigas de ego ali, né? Entre o dono de Indianápolis e a família, muito tradicional. E eu queria fazer referência a uma pergunta anterior, que é aquela sobre os jornalistas. A gente estava bem com os jornalistas americanos, mas nós tivemos de compreender também que o automobilismo nos Estados Unidos nasceu nas pistas ovais como pistas de teste que, posteriormente, as aplicações desenvolvidas nessas pistas foram para a indústria automobilística de Detroit, daquela região. Então, quando você vem falar em corrida de rua para esse povo do meio oeste americano, eles não querem saber. Eles querem saber de corrida tradicional deles, que é a corrida de oval. Então, você enfrenta uma dificuldade nesse sentido. A Índia ficou numa tentativa de... A kart, né? Olha, nós vamos crescer para o mundo, mas a gente não quer largar a nossa base de oval e tal. E aí veio a Nascar e passou a mão, porque a Nascar não só botou oval, como botou oval com o carro, que é o carro que o cara depois compra para ir para passear. É uma coisa muito atraente a Nascar. Por isso que ela bombou desse jeito. E aí a Nascar meio que tirou o pão, tirou o doce, tirou a base de público que poderia... Que frequentava também. Porque a Nascar não impede a existência da Índia, mas tirou muito público, né? Tirou muito público dos carros de automobilismo. Eles levaram uma estratégia de marketing muito boa para os carros do dia a dia que o americano ia comprar e oval, que é a paixão do sul dos Estados Unidos, do Meio Oeste. Eles entendem o automobilismo como essa coisa de corrida na pista. Principalmente o oval curta faz muito sucesso porque é maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade um dia, é uma coisa que eu vou fazer quando eu tiver uma folga. É difícil ter folga. Até hoje eu trabalho muito. Mas eu quero ir, por exemplo. Eu sei que não tem mais a pista de... Não tem mais corrida na pista que eu gostava, apesar da cidade não ser tão legal, que é em Allentown, ali pertinho da Penske. A Vitória é bacana. Não, mas... Por exemplo, a pista ali, eu via treinos lá de cima e você vê a pista inteira. Então, aí, quando você vê automobilismo com seus próprios olhos, a pista inteira, um rádio, e você vê os caras trocando de posição, gente, é o melhor automobilismo que você pode ver no mundo. Peraí, se você vai falar... Não tem como vocês não se apaixonarem por automobilismo, porque é o seguinte, pensa comigo. Você vai para Interlagos. O que você vê da corrida? Você não vê a corrida. Você vai pela festa, você vai pela festa, o cara passa na sua frente, você ouve um radinho e vibra, você não vê a corrida. O que vale é ir para ver os pilotos de perto e os carros de perto. Agora, você vai para uma pista de oval de uma milha. Se você vai lá em cima da bancada, você vê todo mundo ultrapassando, todo mundo roda com roda, um cara passando por fora. É a coisa mais emocionante do mundo. Então, assim, a televisão não capta o que é uma pista, o que é assistir a uma pista de uma milha. Por isso que o americano é apaixonado, não é porque ele é bobo. Ele é apaixonado pelo Val Curta. O Val Curta é sensacional, porque, gente, outro dia eu estava dando uma entrevista e o cara perguntou assim para mim, a Zenha, o que você viu com seus olhos lá que foi a coisa mais bacana que não passou na televisão? Eu falei, foi Indy Lights, foi uma ultrapassagem do Mineirinho em Milwaukee por fora numa competição de Indy Lights. O Mineirinho, o Cristiano da Mata, veio com a Indy Lights dele, passou dois caras por fora, encostado, tirando que se eu olhasse lá, estava a marca do pneu dele no muro. Não, estou exagerando. Mas ele fez uma ultrapassagem tão sensacional por fora e eu estava ali, eu vi ele vindo, entrou por fora, tirou por fora a coisa mais arriscada, você sabe que sobra borracha de pneu ali, o cara que vai para lá e é muro. Se o cara não for muito bom, é muro. E ele passou dois ou três caras por fora e, sei lá, acho que assumiu a liderança, inclusive, não me lembro se era isso ou não. Foi a coisa mais sensacional que eu vi, quer dizer, então, não dá para falar mal das corridas em, mas esse povo do Meio Oeste não reconhecia uma corrida numa pista de Miami, dá licença, e depois vem muito estrangeiro, e eles não têm, eles têm mais dificuldade de se identificar com estrangeiro, vem um brasileiro lá, ganha, sai correndo com a bandeira do Brasil, o cara lá do Meio Oeste fala estranho e tal. Então, a fórmula índia que a gente conhece, que já foi kart, que muda de nome, etc e tal, ela sofreu um pouco com isso e sofreu com esse choque entre o Roger Penske, que é um cara que pensa global, e o povo de Indianápolis, que é muito local. Eles são bairristas, eles venderam, agora venderam a pista, inclusive, para o Roger, mas, quando eles eram donos, nossa, é uma família, uma família super tradicional dentro do automobilismo. e aqui eles tratam aquilo como um museu e, de fato, é maravilhosa a corrida, é maravilhoso o lugar, a atmosfera das arquibancadas é sensacional, tem a arquibancada dos loucos, que bebem, os que fazem isso, aquilo, é muito legal assim, a atmosfera da corrida. Mas a Indy ficou ali, ela perdeu muito, muito por isso, por causa dessa briga interna entre ideias do Penske e ideias da família tradicional, que eu esqueci o nome agora. Família George. George. Eu vou passar para o André agora, mas, assim, antes eu vou te fazer uma perguntinha que veio no chat do nosso gigante Playmobil, a paginzinha de bolo de noiva. Como é que é o tal do lance do milho doce lá de Ohio? Milho doce não é de Ohio, gente. Eu falei de Ohio. Não é de Midi de Ohio, não? É de Midi de Ohio. Midi de Ohio. Cara, é fabuloso. Eu me alimentava desse milho doce. É que nem comer tomate na Itália ou na França. Você fala, caralho, isso aqui é tomate de verdade. São aqueles momentos reveladores da vida. E esse milho de lá é um negócio de outro planeta. Outro dia, eu fui de férias para o Peru. Aí eu fiz uma escalada que eu nunca deveria ter feito, porque eles me sugeriram. Faz esse pedaço todo a cavalo. Quando chegar lá perto, você sobe a pé. Eu falei, não, cavalo. Eu vou a pé mesmo. Vixe, eu quase morri. Mas, quando eu cheguei lá em cima, tinha uma mulher que me oferecia um choclo. Choclo é um queijo quente com milho que eles vendem lá. Que coisa deliciosa. Eu fiquei louco por aquilo. É assim, quando a culinária local te oferece uma coisa que você fala, nossa, que eu achei que o milho fosse isso. Talvez se eu tenha comido muito milho em Bauru, que era um milho duro e sem gosto. Nossa, isso aí era maravilhoso. Já no Japão, por exemplo, eu fui lá para as corridas do Japão, eu me lembro que eu fui comer sushi no primeiro dia que eu estava lá e eu passei muito mal. Passei mal no hotel e tal. e o meu guia lá no Japão me explicou. Ele falou, sabe o que é? Todo mundo que vem para cá acha que o sushi japonês é que nem... Você não está acostumado a comer sushi de peixe fresco. Eu falei, putz, pode ser isso. Ele falou, é que vocês comem lá no Ocidente o sushi de peixe que passa dias congelado. Eu não tenho esse gosto forte. Nós aqui não. Esse peixe que você comeu agora no almoço, ele foi pescado às 5 da manhã e foi transportado aqui para Tóquio. Eu estava em Tóquio, eu ia para o interior que era aquela pista de lá. Montegue. Ele falou, é Montegue. E aí ele falou, é por isso, com certeza absoluta. E era mesmo, sabia? Era mesmo. E era muito forte. Então, assim, são as coisas da culinária que te surpreendem. E o milho do Meio Oeste dos Estados Unidos, esse que eles vendem lá para... Fazer combustível. É memorável. É memorável. assim como o Steinheger. Eu não vou esquecer nunca. Eu só vou falar uma coisa. Antes de passar para o André, você com certeza conhece. Assim, para todo mundo que eu pergunto aqui, eu passo a pergunta torcendo. Qual a pior pista, a pior pista, o pior lugar, Alenthal e Nazareth, apesar da companhia da pesquisa ali perto. mais uma pista de uma milha que é maravilhosa e era perto de onde eu morei, lá em Ludum, lá em New Hampshire. ô pichinha linda, ô regiãozinha. É uma cidadezinha de um teor, mas é muito legal. Ah, você esteve lá? Não, tive não. Teve para a primeira vitória do André, 95, você estava lá. Ah, mas espera aí, onde é Ludlow? Ludum, New Hampshire. Sim, New Hampshire, sim. New Hampshire saiu do calendário posteriormente. Saiu, saiu uns anos depois. é verdade. Aquela cidade, aquela região é maravilhosa. É linda aquela região, é linda, né? Ali para o Nordeste, nos Estados Unidos. Pô, detalhe, para quem precisa de um pre-shop, New Hampshire tem ótimos, o preço muito melhor do que o de manhã. Ficadíssimo. New Hampshire, aquela região toda dos Estados Unidos é maravilhosa. E no outono, então, é a coisa mais linda, que é muito colorido. é demais ali. Agora, a pista boa, que eu gostava, eu particularmente gostava muito, muito, muito de Mídio de Ohio, achava uma pista... O caldo milho. Sim, linda. Não, não era só por causa do milho, não. Mas o milho era marcante. Mas era uma pista maravilhosa. Nossa, que pista agradável de fazer cobertura. Você sabe que a gente, coisas que a gente fazia, por exemplo, a gente pegava e e corria a pista, né, no primeiro dia, ao chegar. Principalmente quando a gente estava começando. A gente andava na pista para fazer recorrer. O Theo, principalmente, que queria fazer o reconhecimento, ia junto. E muitas vezes com o carro da Cátia. A Cátia deixava a gente dar uma volta no Pescar para reconhecer. Dede já ia pilotar. Teve uma ocasião que eles deixaram a gente tentar pilotar o carro da Indy. Isso foi um dos maiores desastres da minha história, porque eu não consegui sair com o carro. O único que conseguiu andar, acho que uns três metros, foi o Theo, se não me engano. Mas três metros e o carro morreu. Só para eles que iam mostrar para a gente, foi em Miami, foi na Flórida, não sei se foi em Miami. Eles queriam mostrar como era difícil de ir. e, olha, a gente não conseguiu sair com o carro. Tão suave que é a passagem da embreagem para a aceleração, não saímos. André, finalmente, vai lá, meu filho. Pergunta para o nosso... Mas aperta, não faz perguntinha doce igual o Júnior faz, Aperta. Cara, boa noite a todos. Boa noite, Gil. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fábio. Muito boa noite, Luiz. novamente agradecer a você. Como eu disse para o pessoal um pouco antes da gente entrar aqui, é a história da Índia no Brasil, assim, para mim foi muito marcante. E, como você comentou anteriormente, na Índia 593, vocês ficaram 40 dias lá. E todo dia, durante a semana, eu lembro que passava o programa e, assim, eu ficava o dia inteiro aguardando a noite para saber como foram os treinos durante a semana, assim. E eu, como fã, já era muito fã da Índia, e depois da atenção que a Rede Manchete vocês deram para a Fórmula Índia, principalmente em Indianápolis, me marcou muito por causa desse mês inteiro. Foi o mês inteiro, todo dia, com o programa. Sempre passamos esse tempo lá. Enquanto eu transmiti esses 40 dias de Indianápolis, a gente ficava lá, desde o começo. E todos os dias, à noite, tínhamos o programa que durava 25, 40 minutos, todos os dias. Uma cobertura, assim, para mim, sensacional. Se você pudesse falar um pouco dessa época, não estou apertando, falar um pouco para mim, como foi isso. Indianápolis era diferente, Indianápolis é o berço, é um berço do automobilismo, o museu de lá é lindo, vale a pena. eu quero voltar, eu falei para vocês, são duas coisas que eu quero fazer na Indy. Uma, eu quero ver uma corrida como público sentado na parte de cima de uma oval curta, de uma milha. E outra coisa que eu quero voltar para ver é Indianápolis, como telespectador de Indianápolis. Se possível, pegar um motorhome alugado em algum lugar dos Estados Unidos e dirigir até lá. Minha carteira americana está vencida, não tenho mais, mas eu vou com a brasileira mesmo que tem três meses de uso. E aí, aproveitar a atmosfera, aproveitar, conviver com os malucos. Vocês estão achando que vocês são loucos para o automobilismo, tá? Vão lá e fiquem em Indianápolis para você ver o que é ser louco para o automobilismo. É o meu sonho também, é o sonho de vida. É uma coisa legal de fazer, é bem interessante, tem coisas para fazer, Indianápolis é uma cidade razoavelmente agradável, tem restaurantes razoáveis, obviamente que não é São Paulo, não é o Brasil, assim, mas os Estados Unidos são um país bacana. A gente corria muito, sabe? A gente fazia muitas coisas legais, assim, tipo, o tempo que a gente passava, esse mês que a gente passava, quando eram várias corridas uma atrás da outra, então a gente procurava formas de se divertir também, porque nem sempre a gente estava trabalhando. Domingo era corrida, aí segunda, e terça, e quarta, fazia um boletim, era pouca coisa, ficava no hotel e a gente saía muito, então a gente fazia muita, a gente correu muito de kate, inclusive katezinho mesmo, de cem cilindrados, cem cavalos. a nossa equipe, eu digo, fazia as nossas coisas. A cara tinha um negócio legal também, que ela fazia uma competição de troca de pneu entre todas as equipes, então, tinha a equipe da ABC, que nós derrotamos, nós somos campeões, e eles formavam equipes com quatro jornalistas americanos, pega esses quatro, junta esses quatro, junta esses quatro, várias equipes, uma ia brigando com a outra por tempo, e chegava na final, e aí a gente ganhou, e a gente ganhou esse relógio maravilhoso, que o Theo José, outro dia eu falei com o Theo, esse relógio, nós ganhamos de prêmio, eu tenho dois desses. Aí o Theo José, eu estou falando com ele, ele estava, antes dele fazer essa Copa América, o Theo foi para um spa, ele fez um spa de uns 15 dias, disse que ele estava a perder um pouco de peso, queria... E aí eu conversei com ele no spa, um dia aí, falando, eu conversei no spa, e ele falou, você tem um relógio ainda? Eu falei, eu vou procurar aqui, eu procurei numa gaveta cheia, ele falou, a Zenha, não vende esse relógio, não, não perde esse relógio, um amigo meu falou, que está valendo 25 mil reais um relógio desse, eu falei, você está brincando, eu tenho 50 conto aqui, o Theo falou, você tem 50 mil, eu não vou vender não, porque ele é lindo, gente, é um relógio lindo, olha o que tem aqui embaixo, não dá para vocês verem direitinho, dá para ver, o símbolo da Carte, é, o símbolo da Carte, foi feito especialmente pela Omega, que fazia a cronometragem, para Carte, é maravilhoso isso aqui, e esse foi o presente para os ganhadores, esse relógio maravilhoso, então a gente, a gente procurava formas de, fora da pista, né, de se divertir, e o trabalho também, gente, era um trabalho divertido, sabe, porque, quando o SBT, apostou nesse caminho, da humanização, quer dizer, o que eles pensaram é o seguinte, olha, quando o cara está lá dentro, nós pensamos juntos, inclusive, quando o cara está lá dentro do carro, ninguém vê o rosto dele, e ninguém vai ver uma corrida, além dos fãs muito doentinhos do automobilismo, só por causa de um carro, a pessoa precisa saber quem está sentado lá dentro, e foi uma ideia boa, e que a gente executou, eu acho que legal, porque aí, as ideias que vinham, e a gente tinha, era, os próprios pilotos, às vezes, se ofereciam, como foi o caso do, do, do Maurício, o Maurício morava na Flórida, e falou, ó, eu vou pescar, eu não estou inventando que eu vou pescar, eu vou pescar, eu faço pesca com esse cara, que tem um barco, se vocês quiserem, vocês vêm juntos, não queremos, e fomos, fizemos, a pesca submarina, pescou alguma coisa? Eu não pesquei nada, ele pesca, não, ele foi meio fake, a pescada dele, porque, o dia não estava muito bom, mas, ele tinha um barqueiro, que era muito bom, o barqueiro, o barqueiro, enquanto a gente estava mergulhando, fazendo imagem dele, o barqueiro já tinha pescado uns três, e aí, a gente, ele pousou, na imagem final da reportagem, com o peixe do barqueiro, a gente não falou que tinha sido ele, que tinha pescado, claro, não pode pegar a matéria, o peixe do outro, desculpa, Maurício, revelar os segredos seus. Não tem problema, estamos dando o direito de resposta para o Maurício Fujuminho agora, entendeu? E detalhe, e se tivermos esse direito de resposta, a Zinha vai estar aqui para contar essa história. E aí, ela está lançada o desafio. fomos fazer lá no Colorado, essa descida, num rio maravilhoso lugar, fomos lá com com o Christian Fittipaldi, e assim sucessivamente. Então, a gente fez uma cobertura muito completa, dentro e fora da pista. Então, acho que isso foi uma coisa bem, bem marcante. o André Ribeiro, um cara sensacional, senti muito, muito a perda do André, recentemente, fiquei muito surpreso, inclusive. Todos nós, a gente foi pego de surpresa. É, todo mundo foi pego de surpresa. O André sempre foi uma pessoa muito enigmática, eu diria. Dava para sentir isso como repórter, porque o André era um cara muito reservado também, com a família dele, os pais maravilhosos, uma família sensacional do André Ribeiro. E um cara que fez, chegou uma hora, cansei, agora vou me dedicar, vou casar, tal, uma coisa bem da família dele, teve três meninas, né? Estou muito triste. A gente ficou muito triste, fiquei bem abatido com a morte de André Ribeiro, fiquei completamente surpreso por uma pessoa muito legal, muito... Eu achei até que era um fake news que tinha surgido aí, entendeu? E aí, Tony Canaan, bom, não falei da nova geração, né? Depois vieram o Tony Canaan, vieram todos o Cristiano da Mata, e vieram todos os meninos que a gente conheceu na Indy Lights, ainda, né? Meninos vencedores. Ele está todo velho hoje. Não, velhinho, meninos vencedores, meninos... Mas o caminho, quem abriu? Foi o velho, o Emerson Fittipaldi, né? Porque ele é um cara que abriu o caminho, ele veio, e com isso abriu o caminho para muita gente que veio depois dele. O Emerson sempre teve essa visão muito empresarial também, e que ele aprendeu depois de falir lá na Inglaterra, né? O Emerson foi humilhado, ele contava essa história com... Com certo, era difícil ver o Emerson triste assim, mas o Emerson, quando falava desse assunto da Fórmula 1, assim, do que aconteceu com ele, o irmão, o Cooper Sucre e tal, falava com uma certa mágoa do que aconteceu, e ele conseguiu dar a volta por cima nos Estados Unidos, ganhou a Indy, ganhou as 500 milhas, foi campeão por uma equipe que... Eu não estava ainda na Indy, mas ele foi campeão por uma equipe que estava em crescimento. E caiu depois que ele foi embora. Caiu depois que ele foi embora. Ele... Depois fiquei muito triste quando ele penhorara um carro dele aqui, eu vi aquela notícia, eu fiquei muito triste. Não sei se vocês se lembram dele, que penhoraram o carro do Emerson aqui em algum lugar dos jardins aqui de São Paulo. Foram vários carros, na verdade. Lembro da imagem do carro sendo recolhido. também aquilo me entristeceu. Então, se vocês olharem, é um cara que fez uma história bacana nos Estados Unidos, assim como o Ayrton Senna foi tão marcante para a gente. O Emerson foi marcante na Europa, depois ele abriu todos os caminhos do automobilismo nos Estados Unidos. Havia um certo preconceito contra o automobilismo americano no Brasil. Coisa de Fórmula 1 mesmo. E o Emerson desmontou isso. Ele desmontou, porque ele ganhou, ele ganhou corridas importantes. Deu muita confusão, porque eu me lembro que quando ele tomou aquele suco de laranja, lá na... na vitória dele, que eu consegui subir no pódio, nem sei como, fui empurrado e subi no pódio, junto com o carro e com o Emerson. Ele tomou o suco de laranja e deu aquela confusão, porque os produtores de leite indiana são muito importantes e são históricos, patrocinadores das 500 mil. Ele teve pedido de desculpas. Saíram as desculpas dele nos jornais locais lá, porque ele era produtor de suco de laranja, pensou nos produtores brasileiros, tomou uma golada e disse que ele deu confusão. Mas eu me lembro a repercussão, aquela vitória do Emerson, saiu na primeira página do New York Times, uma foto. O New York Times deu uma foto de capa para aquela vitória do Emerson. O New York Times, em geral, cobre bem a Indy, mas com foto de capa e aquela vitória dele, eles deram uma foto de capa. Foi muito legal. E é repercussão nos Estados Unidos. Você sai na capa do New York Times, vixe. É como eles deram uma cobertura muito grande para essa menina brasileira, fora do padrão deles, para essa nossa linda, maravilhosa, ganhadora da medalha de prata da... da ginástica. Da ginástica. E eles deram uma cobertura grande para ela, muito legal. Talvez porque a Biles lá, a moça que desistiu, outra maravilhosa, a Simone Biles, torceu para a brasileira, não torceu contra a colega, mas torceu para... E aí isso deu uma repercussão grande. Eu sou muito ligado de jornalismo, fico olhando essas coisas. Por quê? Foi bem legal. A cobertura que eles deram e naquela época no Emerson eu fiquei super... muito surpreso. De vida era um botão assim. Foi legal. Azenha, você é um cara tão predestinado, tão consagrado que a gente está tendo hoje aqui com a gente um amigo que aparece de vez em nunca. E hoje é o de vez, porque nunca ele aparece. Então você está vendo um rapaz aí com um boné, uma cara de fora de... estava dirigindo. Um boné que um cara inteligente deu para ele, um cara que eu prezo muito, que eu valorizo muito, que é o produtor executivo do IndyCar Brasil, um tal de Fábio Mota, que é um exemplo para a sociedade. Enfim. Milton Rubinho. Rubinho é sobrenome dele mesmo. Sobrenome mesmo, por incrível que pareça. Antes que pareça que é bullying, ninguém que está pegando no pé do Rubinho não. Por mais maluco que seja. Rubinho, você conhece esse jornalista aí, rapaz? Ele veio lá de Bauru. Parece que ele conhece um pouco de Fórmula Indy. Rubinho, então esses troféus atrás de você, você corre? Então, isso aqui é o seguinte, para cá. E para cá, eu faço eventos de regularidade, back day e ciclismo. Então, assim, por falta de um esporte, eu resolvi mentir com dois. Assim, pouca sarna para se coçar. E a primeira coisa que eu queria falar, primeiramente, boa noite a todo mundo, a segunda, especialmente, boa noite ao Luiz. Cara, eu precisava te falar uma coisa, eu encontrei um sósia teu na Argentina em 2014. Sabe quem? Quem? Ih, caralho. Você já ouviu falar de Alain Menuh? Não. Piloto de turismo, corria de Renault. Vou olhar a cara dele. Alain Menuh. Cara, eu estou no padóquio, fui ver SuperTC 2000, em 2014, na Argentina. De repente, eu olhei assim, olhei assim, falei, caramba, Alain Menuh, mas ele estava fisicamente muito parecido. Mesmo óculos, mesma faixa. Falei, meu pai, amado. Cara, de um porcinho de outro. Vamos olhar. Mas você sabe que essa história é uma história, uma vez, na Globo de São Paulo, quando eu entrei, quando eu comecei em televisão, eu comecei em Bauru. Era a TV Bauru, era afiliada da Globo, e depois eu vinha muito trabalhar aqui em São Paulo, eu vinha cobrir férias. Certo. E aí, os caras gostavam de zoar. Sabe que televisão é muita zoação. Sim. Aí os caras começaram, ô, Décio Pitinini, me chamaram. Décio Pitinini, era, para quem não sabe, porque eu tenho muita gente... Jurado! Jurado. O Júnior sabe. O Júnior sabe. Não, porque tem gente que assiste, que é um ovinho, não sabe, que tinha nem juiz. Sim. Tem gente que assistiu YouTube e que nunca viu televisão na vida, né? Molecada de hoje nunca vê televisão. Então, enfim. Esse Décio Pitinini era o jurado, e eu não queria ser comparado ao Décio Pitinini. Eu falava, não, vocês vão para isso, aquilo. Gente, um dia, eu estava puto da vida com os caras, da minha equipe, que saía dessa... Azenha, 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 por favor, não fala a palavra não, porque senão o amigo nosso que está assistindo aqui, o Rodrigo, ele se sente ofendido. Qualquer coisa, você pode falar, ah, esse cara é de mamão, esse cara é de abacate, mas não pode falar puto não, porque ele fica puto, tá? Ouviu, não fica puto. Eu retiro, então. Então, eu estava muito bravo, pergendo dentro do carro de reportagem da Globo, aí eu abri meu vidro, assim, na frente, e um cara lá de fora gritou, olha o Décio Pitinini! Aí eu não tinha desculpa, né? Eu tive que engolir. Segue a vida. Isso, segue o jogo. Senhores, antes de seguirmos, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que além de eu vir até o programa, eu queria, não sei se eu mostrei no grupo recentemente, não sei se todo mundo viu, mas uma belezinha que eu paguei R$19,90 em Curitiba. Nossa, que legal! O anuário da Cate. Bom, hein? Achei no Cebo, fui para Curitiba, achei no Cebo, quase caí de costas, porque esse anuário, bom, a gente sabe o valor de um negócio desses, né? E o último ano da Cate, antes da, todo aquele que aconteceu em 96, que aconteceu em 95, o título do Jacques, aquele caos que foi a questão da Pense. Aliás, Luiz, me tira uma dúvida, você que estava lá, como que foi para o ambiente da Indy aquele ocorrido de 95, da Pense, que saí de 94, ter chutado os traseiros de 31 carros e chegando no seguinte os caras não conseguirem nem passar do Bump Day, nem nada. Como que foi a coisa lá? Eu não estava ainda. Ainda não estava. Estava sim, Azé. 95 você estava. Você estava em 95? Sim, verdade. Bump Day que a Indy se danou. danou. Que a Penske. Que a Penske. A Penske não se classificou. A Penske não se classificou. Aquilo foi um... Aquilo foi um... Nossa Senhora. Eu queria dizer que eu sofro burinho até hoje, Luiz. O mundo caiu. O mundo caiu. Me lembro disso, que o mundo caiu quando a Penske não se classificou. e pegaram o carro emprestado do Bob e aí não foi mesmo assim. Nossa Senhora. Emerson Futebol foi talvez a única ocasião em que eu vi o Emerson alterado. O Emerson estava alterado naquela ocasião. A gente correu atrás dele. Eu falei que uma vez não consegui entrevista com o Michael, mas o Emerson esse dia não me deu entrevista. Nossa. Eu me lembro as garagens em Indianapolis são diferentes dos outros lugares, são mais amplas. E tinha uma porta meio fechada. Eu persegui o Emerson e ele entrou por baixo da porta. Por baixo? É, por baixo da porta. Caramba. Porque o Emerson, embora fosse nosso chefe num período, a nossa relação com ele não tinha essa de aliviar para o Emerson se alguma coisa acontecesse, não. Sério mesmo. Ele dizia, não tem que ter, não tem obrigação nenhuma. Não tem chapa branca. Não tem chapa branca. Vocês vão contar o que aconteceu aí. Coisas de fora da pista, obviamente que não, porque o piloto tem coisas que acontecem com todos os pilotos, no particular, que você testemunha num restaurante. Não é sair falando. Isso é uma coisa da vida pessoal de todos. Estou falando. O jornalista ele tem, um limite nesse sentido, na vida particular do cara que não cabe na cobertura. Mas foi o que você trouxe à tona um episódio que está ainda obscuro na minha mente, na minha memória. Tem muitas coisas que eu simplesmente esqueci. Eu tenho, em algum lugar, nessas gavetas aqui atrás, gente, os livros que eram publicados no começo de cada temporada. Eu tinha também. Isso é muito bacana. É uma lembrança que eu não... Você sabe que eu ando falando da Indy, mas eu ainda não fui a fundo na minha coleção das... e a coleção da Indy Carca, da Speedway, que eu tenho completa. Uau! Que bela revista que é isso. Eu tenho quatro aqui, quatro gavetas que são dedicadas à Indy, mas eu não mexo nelas muito. Aqui tem muita coisa de memorabilha e do tempo, entendeu? Eu não me dei ao trabalho de olhar. Eu preciso, porque eu tenho dado muitas entrevistas recentes para o YouTube, eu preciso me lembrar de acontecimentos, do passado, de coisas que aconteceu. Eu estou vendo uma foto do André Ribeiro aqui. Aliás, ô Luiz, tira uma outra dúvida que me veio aqui agora. Você comentou sobre essa questão de que o SBT, ele tendeu a realmente a tornar os pilotos mais próximos do que a gente é, porque a gente, hoje a gente, putz, tem rede social, você consegue mandar um oi para o Tony Canan pelo Instagram. Sim. Era um muito... Você acha que ele não responde, mas tudo bem. Eu sei bem porque eu fiz isso sobre uma camiseta que eu comprei do Seven Elements, enfim. Mas, poxa, por exemplo, há 25 anos atrás, era... Tendi o impossível você chegar a ter contato, como hoje a gente tem contato com caras como Cristiano, com outros pilotos, com pessoas que nem você, com a Zéia mesmo, é, que estavam no olho do furacão. Agora, para vocês, devia ser uma linha meio complicada, essa linha tênue entre eu tenho que humanizar, trazer à tona a cara, o jeito, o que é o piloto, mas não invadir demais o que, assim, a intimidade dele. Esse negócio, nesse ponto, especialmente porque vocês estavam começando esse trabalho, já é uma coisa meio complexa, não é, meu? Eu, é, a gente tinha... Se é que, assim, se você comparar com outras categorias, a gente, olha, eu nem sabia, nem me lembrava que eu escrevi uma coluna para a Speedway. Estou vendo aqui uma coluna em que eu falo aqui, eu estou contando... Eu tenho uma coluna aqui em que eu conto a história do Wolvin, está vendo? Do Stephen Wolvin. Sim. Dos exames que ele fez no Ayrton, no Mario Andretti, olha só. Aquilo que eu contei para vocês, se tem uma coluna aqui. Interessante. Então, eu tenho muita coisa que eu não lembro, assim, com detalhes, dos bastidores. Eu quero ver se dou uma... Uma rememorada de muitos episódios marcantes. Ah, um episódio marcante foi o acidente do... do campeão brasileiro lá em Indianápolis. Do... Piquê, em Indianápolis, foi... 92. É. 92. Muito, muito marcante aquilo, porque o Piquê chegou precedido pela fama de ele ter dito, mas não sei se disse, que era um autorama, que pista de oval era autorama. Essa foi a percepção... Ele chegou lá precedido por essa ideia. Não sei se ele disse, eu me lembro claramente de que as pessoas se referiam ao Piquê como uma pessoa muito arrogante, os americanos lá. E que ele teria dito isso. E aí o Piquê, infelizmente, sofreu aquele incidente bem grave. foi um episódio bem marcante. Eu vou dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma passada aqui no chat, porque o chat está pegando fogo aqui. vou começar aqui. Ô, Azenha, você já pode cobrar do tal do Playmobil, o Everton Ruppel, que ele está falando aqui que você é uma figura. Enfim, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acredito que seja bom, mas como o Everton Ruppel é um cara que adora colocar lenha para fazer intriga, enfim, está convidado para se aparecer aqui e sentir... Eu acho que ele está intrigando. É, eu acho que ele está botando uma treta, mas tudo bem. Treta, é treta. Está querendo treta. O mensageiro do caos. O Douglas Cardoso aqui está mandando um abraço para você. A Ana Paula está dizendo aqui que todo milho produzido na América do Norte é doce. Bem, eu morei em Boston, não vi esse milho doce, não, mas deixa para lá. É mais para o meio-oeste. Você é um cara muito urbano. Boston é outro país. O meio-oeste é um país separado. Eu morei em uma cidade, eu morei num condado da Grande Boston, porque eu morar em Boston era mais caro que em Nova Iorque, chamado Málboro. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou na minha cidade, só falta botar um Timpensky aqui no final, pronto. Nome sobre nome. Vamos lá. O Eduardo Vasconcelos. Por favor, pergunta para o Azenha se ele tem noção dos sucessos que a Índia fez no Brasil. Acho que você já falou isso. Não, sabe o que eu não tive noção? É o Maurício que perguntou? Não, é o Eduardo. Eduardo? É o Pedro Júnior. Eduardo, não tive... Eu só descobri isso no dia em que o André Ribeiro ganhou a corrida. No Rio. Por quê? No Rio. É. Isso foi até tema de uma sessão de análise que eu fiz em Nova Iorque. Olha só. Olha as revelações explosivas. eu vim para o Rio e as pessoas começaram a gritar meu nome na arquibancada e eu falei que doideira, esse povo é louco. O pessoal começou a gritar o nome do Theo quando o Theo aparecia e eu falei esse povo é louco. E aí isso me deu uma... Primeiro que foi a melhor transmissão que eu fiz. Sempre foi a melhor transmissão disparada. porque eu estava tão à vontade fez muito bem para mim. Aí eu voltei para Nova Iorque tinha um analista lá e eu falei para ele eu narrei isso falei e ele falou o que especificamente foi legal para você? Eu falei isso aqui é o doutor a gente trabalha em televisão fora do Brasil a gente bota as coisas dentro de uma latinha bota dentro de um sinal do satélite e joga e você não vê o resultado do seu trabalho porque não tinha nem manchete ao vivo em Nova Iorque nem SBT só veio a Globo a ter ao vivo em Nova Iorque muitos anos e a Record muitos anos depois depois de 2000 e tanto que aí você tinha o sinal da Globo em Nova Iorque mas nesse período eu não vi o próprio resultado do meu trabalho e aí no Rio eu vi o resultado do meu próprio trabalho primeiro eu vi nas arquibancadas que davam retorno e depois eu trabalhava de manhã e via à noite aí foi esse cara que teve um papel importante na minha vida porque ele disse então cara tá na hora de você pensar em voltar para o Brasil para o Brasil eu falei senhor acha doutor sim você tá sentindo muita falta das suas raízes tal do seu próprio do contexto em que você vive você tá vivendo aqui como um estrangeiro exilado ele falou essa característica que você tá dizendo é de um exilado a pessoa que tá fora então eu se fosse você começaria a pensar e foi ele foi um cara determinante e eu começar a pensar puxa eu acho que eu que eu quero voltar para o Brasil que deu de eu vivi 20 anos lá era muita coisa né e aí e acabou se realizando depois naturalmente quer dizer não que eu tenha forçado acabou acontecendo mas eu vi muito empurrado por esse por isso que aconteceu em 96 e uma constatação que eu fiz o conforto que eu senti transmitindo foi importante e só tive essa dimensão mesmo a ficha caiu nesse dia nesse período que é os treinos e tal em Jacarepaguá no Rio de Janeiro maravilha pessoal vamos mandar um abração aqui para o pessoal do blog da Indy o Jackson e o Virgílio principalmente estão mandando uma mensagem aqui a Zenha Monstro abração na época de ouro mas valorizamos o passado sempre vivendo o presente a Indy está vivendo mais do que nunca eu concordo com eles para quem falava que a Indy ia ser sepultada a sete chumbos de concreto por cima já era sabe o que está faltando da Indy agora é vir um piloto excepcional brasileiro excepcional do nível desse que a gente já teve Milton Rubinho quem dera estou velho para isso e sou grande demais a gente corta as pernas não tem problema calma lá que vindo um piloto assim que vá para as cabeças nível alto a gente vai ter uma a Indy é bacana porque ela era uma categoria eu não sei exatamente como ela está agora mas o chassi é único essas coisas da Indy é o que a transformaram em uma categoria assistida no Brasil porque era muito piloto ganhando acho que o público gostava disso o público não só queria só ver brasileiro ganhando o público gostava de ver como era competitiva olha eu passo a madrugada aqui agora confesso para vocês ontem eu fiquei aqui na Sport TV que tem 50 canais para quem assiste a net sem narrador eu assisti badminton que é legal para caramba super disputado a brasileira perdeu a brasileira perdeu no badminton perdeu feio inclusive mas foi legal lutou para caramba eu assisti aquele arco e flecha sensacional um brasileiro ganhou foi super bem foi surpresa não sei o nome desculpem e assistir remo que é uma coisa tradicionalmente boa legal remo já foi o esporte mais e as pessoas querem ver qualquer tipo de esporte que tenha competição o cara não quer ver uma fórmula um que o cara ganha todas sempre todo dia e dois caras competem e o resto fica assistindo isso aí não tem graça do esporte ainda não é por causa do Azenha nem do Tel nem do SBT ainda naquele período gente pega a lista eu não estou com ela aqui você tem aí na sua casa pega a lista de ganhadores dos 20 teve um ano que teve 10 ganhadores você tinha ganhador de tudo quanto é tipo e outra como tinha rua autódromo e curto e longo você tinha uma variação e você tinha os pilotos com praticamente depois que ela sofisticou entrou outro chassi mas no começo era o mesmo chassi era o mesmo chassi no primeiro ano meu era o mesmo chassi se não me engano só a Penske você que conhece mais que eu a Penske já tinha chassi especificada já era chassi dela já era dela mas é a única né é não a Bettenhausen corria com o Penske também mas era um Penske anterior e tinha muita Lola era Lola não acho que quase tudo era Lola não tinha Reiner ainda ainda não mas a Lola ia entrar no ano seguinte a Reiner entrou em 94 é a Reiner entrou já ganhando já ganhando já com o Mike Andretti senhores tem uma outra coisa mais interessante nisso do que a gente está comentando primeiro de qualquer maneira o que eu quero dizer assim era muito equilíbrio então você tinha vários ganhadores porra eu assistiria ainda dessas condições pra mim não precisava ter um brasileiro pra ficar gritando Brasil sabe porque é legal quando você vê uma coisa competitiva e ela nos anos em que eu trabalhei eu confesso pra vocês depois me deu um bode muito grande de autobilismo e por causa de transição eram coisas que eu saí dos Estados Unidos vim pro Rio entrei em outras coisas fazer Globo Repórter na Amazônia então o autobilismo pra mim ficou lá então eu não acompanhei as mudanças posteriores até o jornal local que eu lembro eu digo pra você era o bicho pegava naquela tal daquela fórmula índia por isso que as pessoas se apaixonaram pela categoria eu tenho uma coisa a dizer sobre isso rapidinho 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 você tem uma coisa quando a gente entrevistou o Andrew Craig algumas semanas atrás eu perguntei pra ele porque eu achava que era um fake news eu fiz uma pergunta sim eu já sei que ele vai dizer não isso nunca existiu isso é fake news porque chegou um momento que a Indy incomodou tanto a Fórmula 1 que a Indy a Carte tinha ações na Bolsa de Nova York era uma empresa era uma empresa de capital aberta e eles queriam comprar o controle acionário da Fórmula 1 que era na época da tal era antes da CVC acho que era aquele banco alemão me falhou o nome agora eu perguntei o Mr. Craig é verdade isso ele disse é eles vieram com o papo de querer comprar a gente quando a gente fez um levantamento a gente tinha muito mais facilidade de comprar porque a gente tinha dinheiro e caixa eles iam ter que correr para o investidor a maior parte do dinheiro a gente tinha já com a gente só faltava eles quiserem ah beleza vamos vender e pronto então assim é uma coisa que foi um momento muito auge até porque eu falo assim por mim vou falar pelo Gildo e por todos nós aqui o fã da Indy ele é diferente um exemplo eu vou falar uma coisa que talvez vocês aqui vão brigar posso dizer uma coisa antes de você completar pode pode infelizmente nós tivemos pouquíssimas corridas da Indy no Brasil e quando elas saíram do Rio e vieram para São Paulo teve aquele desastre aquela primeira corrida que foi no Anhembi o fã brasileiro da Indy que é doido por ela por várias razões ele não teve a experiência que se ele tivesse alguns anos de experiência de Indy boa no Brasil como tem os de Fórmula 1 putz a Indy teria decolado aqui no Brasil e partido a Fórmula 1 em audiência direto a experiência que eu estou dizendo é essa do cockpit do cockpit não do pitch de poder ir lá e conversar com os pilotos pegar autógrafo ver de perto os pilotos passando vocês conhecem a diferença que existe de bastidor de 1 e de Indy é outro mundo na Indy o povo se envolve o povo vai lá é torcedor doido que se envolve porque ele vai lá ele vê o piloto de perto ele vive a categoria nos Estados Unidos vivia por isso que faz você tinha grande olha gente a gente tinha a gente tinha a gente tinha a Indianápolis bombando totalmente a gente tinha tudo lotado as arquibancadas das provas dos Estados Unidos eram cheias de povo doido que nem vocês são porque viviam aquela categoria tinha cara que viajava a porra do país inteirinho atrás das corridas porque viviam aquilo o cara vivia aquilo o cara já olhava a próxima corrida em tal lugar já vamos e você podia ir de trailer eles tinham uma forma de lidar com o público que a Fórmula 1 não tem um é aquela coisa distante os caras são grandes pilotos maravilhosos mas não tem a simpatia da Indycar da Cátia e uma coisa que eu queria duas coisas que eu queria dizer primeiro enquanto eu estava dirigindo o Azinha comentou sobre a Nascar você dirige mal eu estava olhando eu preciso muito peraí peraí rapidinho é o primeiro momento na história da Indycar Brasil e do Indycast que um convidado zoa dois membros se zoar o terceiro pode pedir música no Raul Gil música no Fantástico não Raul Gil Fantástico não Raul Gil Jesus então voltando a vaca fria primeira coisa a Nascar ela tem disso eu tive a chance oportunidade em 2015 ir para a Daytona 400 comprei o passe lá que não era o mais Jedi cara eu pude ir para a box conversar com o mecânico eu tenho formação de engenheiro e trabalho com isso uma engenheira de montadora então assim eu pude conversar com os mecânicos pô e tal isso os caras responderam na boa pude ver os caras fazendo gambiarra em carro e nego amarrando o para-choque no arame lá com alicate então isso é legal você poder ter esse contato de você você fazer de certa forma americano gente americano sabe vender as coisas vamos falar sério eles sabem vender as coisas eles são muito bons nisso entendeu e eles são também eu acho que eles são menos arrogantes muito menos nesse nível do automobilismo do público eles são menos arrogantes são mais curiosos vem um cara lá de fora olha nós nunca fomos destratados em lugar nenhum nos Estados Unidos nunca fomos como equipe como jornalista nunca tivemos um arranca-rabo o único arranca-rabo que a gente teve foi um que eu já narrei na última entrevista foi quando eu acho que era o Tigrão o câmera acabou a corrida e a gente queria filmar o lugar onde o pneu tinha matado uma pessoa e ferido outras foi em Michigan foi em Michigan o fiscal fiscal da Indy veio e falou vocês forem lá eu vou tomar credencial vocês nunca mais trabalham na categoria mas a gente deu a matéria a gente não perdeu a credencial mas nós fizemos tudo e pusemos no ar mesmo contra a vontade da Cate do diabo que fosse foi o pneu saiu daqui bateu na cabeça fulano morreu isso tudo saiu no SBT porque o nosso compromisso era dar informação para o público aqui ó a segunda coisa que eu queria falar a Zenha quando eu comecei a acompanhar essas pessoas eu tinha meus 9 10 anos de idade eu era um menino curioso que gostava de mecânica gostava de carro gostava de corrida tinha passado pelo Senna depois com 10 anos com meus 10 anos o Senna faleceu e eu bom vamos acompanhar a Fórmula 1 um pouco de segundo plano primeiro plano Indy Kart e turismo gostava muito do ITC que o Edgar meu aluno queria narrar e para mim que eu era um cara que gostava da parte mecânica de a pressão de turbo o pneu do fulano eu gostava assim eu prestava muita atenção nos seus comentários porque você estava lá dentro eu lembro muito nitidamente você com o macacão não o fulano abasteceu com 90 litros depois da bandeira amarela vai ter tantas votos então assim eu queria te agradecer muito porque para mim que estava do outro lado que queria sabe ter acesso a esse tipo de informação além do que apenas era ah fulano primeiro segundo e terceiro é assim eu ouvia isso aí eu fazia não por meu por meu conhecimento eu ouvia por exemplo a Dedê e Tel eles tinham uma preocupação muito grande em ser bem didáticos sim para pegar o telespectador novo então eles gostavam muito de esclarecer ou antecipar a estratégia das equipes e aí o meu papel aí era abastecê-los de informação então por exemplo eles queriam saber e falavam o tempo todo será que o Pens que está pensando em uma parada a mais ou uma parada a menos etc e tal e aí por isso que o Box se transformava numa informação eles me encantavam aqui no ouvido tinha o diretor aqui que era o Macarrão um excelente diretor e tinha aqui o Tel e o Dedê eles podiam falar fora da transmissão e pedir alguma informação que quisessem às vezes eu ficava acompanhando a narração do Tel e já pela própria narração dele ele já deixava no meio da narração uma pergunta para mim tipo assim ele falava será que o Emerson vai parar antecipar a parada eu já sabia que ele estava pedindo para eu saber isso então eu ia lá corria para a Kika Contesso que era assistente que me passava tudo Kika e aí? ela contava tudo é, a Kika contava tudo ela entregava a estratégia da equipe se os americanos tivessem alguém ouvindo em português saberiam tudo a estratégia ela falava não, ela já parava então volta pode por aí aí eu passava para o Tel às vezes eu falava no ar às vezes eu passava para o Tel pelo microfone quando eu estava fora do ar então é eu confesso sempre confessei que meu conhecimento específico da categoria não é completo tanto quanto eu gostaria que tivesse sido mas que eu era antenado para as coisas do box ali eu sabia de tudo se eu gostava eu levantava eu perguntava tudo para os caras e era aquela barulheira era muito difícil e eu depois até dei razão para o diretor para o Newton Traverso uma vez encontrei com ele na Record ele trabalhando na Record um tempo e eu falei Newton você lembra daquilo e ele falou putz que doideira não é a Zen você não conhecia nada eu te botei lá falei não sabe o que fazia sentido porque eu tinha muitos anos de Estados Unidos eu já tinha feito cobertura esportiva e aí era uma barulheira do cão você imagina o que é o barulho de um box aí eu tinha que tirar aqui do lado ouvir o cara entender o que ele tinha dito em inglês aquela confusão e fazer uma tradução decente então acabou dando certo isso eu acho a Zen eu vou te contar uma coisa todo mundo aqui sabe eu não escondo a minha predileção pela equipe Penske já sofri bullying já tirei onda já foi uma confusão um exemplo você estava falando sobre o fã da indie é uma coisa tão louca gente só para dizer o Azinha está bebendo Fanta Uva não está bebendo vinho não é Fanta Uva tá bom é um pinô no ar é um pinô no ar é um pinô no ar isso aí foi a Fanta Uva que ele comprou agora há pouco lá no Pão de Azul esse negócio de Fanta Uva aí é perigoso o Viola e Júnior o Júnior sabe desse negócio de Fanta Uva mas vamos lá eu sou tão o negócio o fã da indie ele é tão fã da categoria do campeonato e em 1994 o Emerson estava botando uma volta no All Júnior e até acho que seria legal se o Emerson ganhasse mas eu vou falar uma coisa agora talvez ele não vai gostar muito mas paciência não posso mentir eu vibrei muito quando o Alonso Júnior vencer aquela corrida aquela corrida foi deixada para ele vencer você sabe disso foi um erro de estratégia da Penske a Penske deveria ter trazido o Emerson umas duas voltas antes e ter mandado ele segurar não ter dado a volta posso dizer uma coisa para você a única pessoa que o Emerson não podia enfrentar na Penske era o Zanzer é porque essa família nos bastidores a família é muito respeitada e mandava essa é uma família que mandava os Zanzer ali nossa senhora agora vocês sabem que os pilotos eles existe um ranqueamento de piloto em toda a equipe então tipo Boesel corria na equipe dele como o cara que ia levar o carro até o fim não era uma coisa explicitada ninguém óbvio que o Boesel podia ganhar uma corrida mas não era uma coisa explícita mas esse é o cara que vai levar o carro até o fim e as equipes fazem esses balanços né o Emerson ele foi dominante na Penske só no período depois que o que o que o Alhanser não era mais piloto na verdade foi antes foi antes ele dominou um pouco ainda que o o Rick Mias na verdade já estava meio de saco cheio entendeu quando quando o Alhanser assumiu o carro 31 que foi um entry que o capitão criou pra ele é basicamente era aquela coisa tinha um mecânico que fazia um chefe que fazia a estratégia do Emerson o capitão começou fazendo a estratégia do Paul Tracy e ficava um outro cara que eu não lembro o nome agora que ele fazia a estratégia do Alhanser Jr na segunda corrida eles já mudaram o capitão foi fazer a estratégia do Alhanser Jr porque a ideia a ideia foi o que se concluiu de ficar fazer um longo termo é vamos falar assim o Emerson não saiu bem da categoria não saiu bem da equipe você lembra você já foi muito lá em Homestead aquela avenida aquela estradinha que vai levar onde tem as palmeiras que vai levar por cima do pântano que vai no autódromo aqui era uma brincadeira que era chamada Pitfall de Avenil e tinha um bucho do Emerson de Malboro Man eu tive lá em 2017 eu perguntei para um funcionário da pista falei cadê o bucho do Pitfall assim ordens do antigo dono ter tirado o antigo dono antes da venda era a própria Penske Motorsports entendeu então assim é outra coisa as festas de Natal da PES que são muito faladas muito comemoradas são muito divulgadas e eles chamam sempre ex-pilotos a Onser é figura presente a Onser Júnior é figura presente Rick Mears agora o Hélio como ex-piloto da equipe capaz de ser convidado também Gil um amigo lá de dentro me disse não posso falar quem é mas ele me disse o Emerson não passa na porta desde Reading e de Moresville vocês no Brasil podem ter certeza que foi um grande piloto mas atitudes dele foram muito ruins e desgastaram o relacionamento e quando ele resolveu vou sair quando ele anunciou lá em em Nazaré 2096 ó final do ano quando chegar em Laguna eu acabo na verdade a equipe já estava pronta para demiti-lo então ele foi assim vou dizer que eu quis sair mas na verdade iria ser demitido como o capitão é sempre um cavaleiro sempre um cara muito gentil qualquer coisa você diz que você vai sair mas acabou na minha vida aqui com você e você vê é um cara que o próprio Hélio na na biografia dele aqui ó excelente livro se você não leu as enha leia não leio compre além de ser um preço muito justo é um livro muito bom muito honesto a escrita dele na minha retomada do automobilismo eu farei isso ele fala ó uma exigência na época como teve aquele processo do Emerson contra o Hélio que o capitão disse negocio com você agora mas não quero negociar com o Emerson a gente está falando de um acionamento em 2000 a parceria já tinha acabado há muitos anos mas enfim esse é o tipo de coisa é deixa eu ler mais um pouquinho de chat aqui gente mas você não se explicou você disse que é zoado por ser por ser fã da Pesca agora a Pesca está bem mas quando teve aquela época mal pra caramba que a Mercedes e a Budir não se casavam com o PC então é por uma questão de resultado não todo mundo sabe que a Pesca é uma estrutura incrível bastidores também mas ele não pode falar apesar de que vezes o outro o Gildo joga mas no ventilador o Gildo é um bocudo eles me colocam numa condição de queima de arquivo tu sabe tu sabe eu não falei muitos acontecimentos de bastidor assim e tal que são coisas eu fico feliz que você possa se expressar sem causar nenhum tipo de contratempo há coisas de bastidores por exemplo que por exemplo em relação ao Gil não que eu saiba nada explosivo mas por exemplo acontecimentos de bastidores que eu não eu não me eu não me candidato a revelar entendeu essas coisas que rolam lá porque cara eu acho que está fora da da esfera do esporte até da ética também algumas coisas não assim tipo é se você tiver uma informação que for relevante para o público em relação a competição e tal acho que é legal agora há muitas coisas que a gente viveu assim que são da esfera vamos dizer de negócios mesmo entendeu eu frequentei bastidores da sports world sei como foi a relação do emerson com o ricardo escalamandré etc e tal não vou ficar falando aqui isso existem algumas coisas que a gente não fala mas assim dentro das equipes é óbvio para vocês existem hierarquias isso aí existe na Fórmula 1 existe na Fórmula Indy também não é só essa essa coisa da felicidade isso envolve muito dinheiro envolve às vezes lavagem de dinheiro não vou falar nada além dessa palavra às vezes tem que saber automobilismo é um lugar que tem lavagem de dinheiro não sei hoje mas já teve muita nossa senhora então assim porque porque tem lavagem de dinheiro os custos são bem altos você ganha vamos dizer em para não usar o Brasil você ganha em dólar canadense aí você aproveita a desvalorização ou a valorização do dólar canadense para fazer o investimento numa equipe a equipe te dá um papel dizendo que você investiu tanto mas você investiu tanto e aí você faz lavagem de dinheiro isso aconteceu no período que era repórter lá mas não vou falar mais nada porque vocês estão me provocando não mas isso aconteceu no período que eu vi não vou falar nome de piloto mas eu tenho um conhecimento específico por ter origem em uma determinada cidade de esquema assim brabo então o automobilismo tem todo esse eu escrevi um livro o lado sujo do futebol é um livro que está aqui depois eu mando umas cópias para vocês que conta está ali na estante está ali na estante conta toda a história do o lado do futebol que a gente não mas eu não eu não fiz uma não fiz um um estudo suficientemente muito profundo do do automobilismo para para ver mas eu constatei algumas coisas que eram completamente assim pessoas que caíam de paraquedas na pista supostamente gastando muito dinheiro e que não tinham nenhum lastro para fazer isso zero lastro você na hora olhava e falava puta ela vai de dinheiro a gente sabia né das tretas apesar de que isso nos Estados Unidos já não é novidade a gente teve até nos anos 80 até teve prisões etc o caso do dos John Paul Jr John Paul Randy Lange enfim então é algo que ela vai de dinheiro do Brasil mesmo aqui brasileira em categorias importantes dos Estados Unidos certo captei a vossa mensagem a Fável Guru importantes dos Estados Unidos estou falando bem genérico para ninguém amanhã me cobrar as provas mas é aquela coisa tão evidente que você fala e assim por um grande acaso eu sou de uma cidade onde eu conhecia todo o antecedente de uma determinada figura e falei nossa senhora então agora esses são os bastidores gente são os bastidores é um mundo é um mundo obscuro é um mundo ao qual a gente tem um acesso limitado e você fica sabendo muita fofoca mas difícil de botar isso num livro difícil de botar isso numa numa transmissão é muito é muito complicado porque são coisas assim para você ter acesso mesmo você tem que estar muito enfurnado lá no no centro das negociações né mas repito Roger Penske um cara muito competente isso acho que ninguém nega ao Roger Penske a sua competência em todas as esferas de trabalho e também um homem muito que quer exercer o seu poder um cara que tem a grana que ele tem quer exercer o seu poder e aí é aí que os egos entram em choque né é aí que os egos em choque o Emerson também é um homem de negócios o Emerson também sempre foi um homem de negócios o Emerson tem uma experiência lá na Copersucca que foi terrível de ter os bens arrestados não poder entrar na Inglaterra nem ele irmão o Wilson então assim o Emerson é um homem de negócios ele foi para os Estados Unidos também não foi só para sorrir ele foi para ganhar corrida para ganhar dinheiro recuperar a sua a sua fortuna fez fortuna e agora o Emerson está de novo numa situação super difícil né triste até mas há quem diga que o Emerson é uma pessoa enrolada com dinheiro né isso não é uma coisa agora o Emerson como pessoa da minha convivência foi um cara muito bacana ele tinha compromissos financeiros com toda a equipe sempre foi um cara sensacional mão aberta é pagou todo mundo o direito e e foi um chefe quando foi chefe da gente jamais cobrou isso aqui ó você falou lá a única ocasião em que o Emerson interferiu foi quando aquele comentarista que é um excelente comentarista se referiu ao 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 como babão e retardado ele falou a palavra retardado e aí o Emerson essa coisa no Brasil os Estados Unidos já tinha muito mais sensibilidade para isso na época e ele falou não isso aí não dá não não cabe e aí foi a única ocasião em que e aí você me lembrou da segunda da segunda ocasião não está tão clara na minha cabeça ainda mas foi da desclassificação da Penske em Indianápolis o Emerson estava furioso nesse dia tipo furioso ele estava passado me lembro disso clareza mas sempre foi um cara muito bacana assim no convívio pessoal um cara legal tem algumas coisas rapidinho tem algumas coisas aqui gente daqui a pouquinho tem que ir isso aí que eu ia te falar a gente já está quase mais de duas horas aqui eu preciso dizer duas coisas para você primeiro que você entrou para a história aqui como o único convidado que zoou três colegas ao mesmo tempo você zoou o Playmobil você falou que ele estava plantando treta o Playmobil tudo bem dirigindo mal o Júnior também o Júnior também dois e o Milton que você falou que ele é piloto com pés eu sou braço duro eu sou ruim de boletim então é só você pode escolher uma música que vai passar no Raul Gil você tem a opção de baila comigo você tem a opção de aquela lambada ou você tem a opção de adocica adocica Raul Gil é lambada lambada então Júnior você se prepara que você vai dançar lambada no programa do Raul Gil porque você só sobra para mim cara só sobra para mim é mesmo coitado do Júnior agora estou com o poder porque ele é perseguido o Júnior parece muito o centroavante matador o Adriano o Adriano depois de não ele parece o Adriano matador mas depois depois de coró rolou meu bullying já é o quinto bullying da noite sempre bullying até você Zé para você ter uma ideia já teve um convidado nosso que não vou dizer o nome que é o cara que ninguém aqui conhece muito um querido chamado Billy Herman ele já mandou mensagem para mim ele já disse ó Fábio pegue desculpa lá para o Júnior que eu peguei no pé dele eu falei o Billy se você não pegar no pé dele ou de qualquer um aqui se você é persona não grata pô acho que vocês pegam muito no pé do Júnior o Billy é um cara o Billy é um cara que entende dessa coisa viu o Billy é um cara sensacional um cara que entende que bom que vocês entrevistaram o Billy esse conhece me ensinou muito 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 me chamava e falava venha vem cá deixa eu te falar uma coisa e aí me deu aulas no intensivão tá vou te lançar o desafio então antes de passar a palavra para o Gildo e a gente entrar na bandeira branca a gente tem um quadro aqui semanal no nosso programa chamado encontro de gigantes nós já fizemos dois fizemos um com o Mineirinho e o Fernando Paiva fizemos um semana passada com o Enio Russo e o Gildo Pires esse idoso aí que você tá vendo a gente tem um aí que tá programado mas tá dependendo de agenda e eu queria propor pra você a gente fazer um encontro você e o Ville o Ville é nosso sócio aqui ah é? é o Ville aqui pra você ter uma ideia ele já chega se ele vier no programa nesse desafio posso contar uma dele pessoal? se você não contar eu vou ligar da tua casa você tem que combinar com ele antes tem que combinar com ele o Ville você lembra uma noite que você dividiu o quarto com a Zenha? xixi ele não vai querer ele não vai querer que eu fale você vai ver só mas a gente vai querer o Ville gente boa Ville Herman cara, olha quantas pessoas de altíssimo nível com que eu trabalhei até o José é uma pessoa maravilhosa Dedê Gomes é outro Dedê Gomes ele é um cara implicante você entendeu? o Dedê Gomes já é aquele cara meio ranzinza aí eu já vou falar do Dedê Gomes ele é um ranzinza eu ia te perguntar dele justamente mas ele é um ele é sensacional e é o seguinte tinha uma guerra interna que era o Theo o Giba que era o nosso produtor e o Dedê pela pilotagem nessas corridinhas de kart eles quase se matavam vocês não vão contar isso pra ninguém eles quase se matavam no kart pra ganhar e o Dedê Gomes era piloto o Dedê piloto é profissional né gente eu tenho corridas aqui eu tenho aqui gravações eles faziam coisa pra detonar o Dedê jogavam junto às vezes pra algum fechal era um jogo pesado contra o Dedê eu tenho corrida do Dedê Gomes correndo aqui guardada no meu HD quando ele corria com o Luiz Águia em Interlagos 87 discorte Dedê Gomes Dedê Gomes foi muito frutífero a convivência com essas pessoas aprendi muito com eles todos pessoas e é o que você falou que você via a gente chegando e saindo da da pista pessoas dedicadas que se dedicavam a nossa equipe trabalhava muito todo mundo gostava de trabalhar não tinha nenhum vagabundo então a gente trabalhava muito em muita sintonia quase sempre em sintonia isso era muito bacana todo mundo gostava do que estava fazendo e isso foi bem bom criou um clima muito legal Tim Tim que é uma figura rara eu gostaria de fazer o programa com o Tim também sabe então faz o seguinte me ajuda eu já falei várias mensagens claro com o Tim eu não tenho contato dele mas eu acho ele aí Tim ele está no Facebook me ajuda ah vou pegar o Tim me ajuda se você conseguir detalhe eu não sei se ele fala português ainda queria falar um português muito engraçado é tem uma pessoa que eu não vou dizer quem é porque é feio apontar ele perguntou para mim ensina umas palavras úteis em português então você quiser falar bem de alguém você vai chegar para a pessoa você é o filho de uma profissional do sexo ou então se você quiser mandar alguém longe você vai para a casa da profissional do sexo que teve filho entendeu e coisas assim e ele morria de rir eu falei assim posso usar isso eu falei calma vamos ver isso em qualquer lugar e com qualquer pessoa você leva uma bifa na cara então assim se você conseguir você já tem um desafio já tem essa lição o Tim é gente boa demais a gente tirava o sarro dele também porque o Tim era ele tinha servido ele servia na época inteligente do exército americano ia em missões etc então a gente tirava um pouco o sarro dos métodos meio militares dele e tal bem cartesiano ele era tal mas ele era um profissional competentíssimo você falava Tim tem esse problema ele resolvia o microfone ele resolvia e o caminhão não chegou ele resolvia o Tim era assim era a bala ele é tão competente quanto o pai não é por acaso ele é filho de quem é mas tem uma coisa interessante do Tim quem não teve a oportunidade de conhecê-lo que ele nunca se agarrou nas costas ou no nome do pai dele não muito pelo contrário duas pessoas separadas e muito competentes o Tim e o pai isso é top eu vou ler só uns recadinhos aqui do blog antes de passar para o Gil ó como já falei o Azenha já vai poder pedir música no Raul Gil já pediu a música do Alucica eu já tenho que falar com o Raul Gil para tocar essa música o Júnior vai dançar o Eduardo Vasconcelos está falando aqui do Javier Malavasi você conhece Azenha? Javier maravilhoso cinegrafista alto forte grandes imagens trabalhei com ele em Indianápolis trabalhei com ele em lugares em várias corridas o Javier a Ana Carol está dizendo no seu livro que ele tem que é excelente depois se quiser fazer um merchan coloca uma capa dele para a gente ajudar a divulgação o meu pai está mandando uma mensagem abraço para todo mundo eu não sei quem ele se recitou mas especialmente ao rei da rinha eu não sei quem é o rei da rinha mas tudo bem o mestre dos galos eu não sei quem é esse cara o que você acha de um cara que cria galo para botar é o Júnior 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 é o cara da guerra da luta de galo do desafio dos galos olha só aí chega final de semana que eu vou lá ver minha mãe ver meu pai beijo mãe beijo pai aí eu tenho que me explicar vem cá você está envolvido com o rinha de galo você está envolvido olha isso tudo você está envolvido com o máfia das galos Azenha esse rapaz é milicião vamos cuidar com ele o Júnior parece do que apontador de bicho agora agora eu fui além boa noite agora é boa noite apontador de bicho Azenha eu moro da rua Maranhão eu moro na rua Maranhão lugar chique aqui de São Paulo aqui tem bicho aqui na minha rua tem jogo de bicho abre o olho Júnior não jogo de bicho hoje cara o cara está lá ele tem uma maquininha uma maquininha de cobrança é tudo aqui no Whatsapp o bicho está modernizado tem bicho na rua Maranhão você está falando você está falando isso eu moro em Padre Miguel você já escutou falar em Castor de Andrade uma cidade independente está no meu livro Castor de Andrade o senhor é meu Castor e nada me faltará Castor é parte do meu livro grande amigo do Roberto Marinho aí esse mau elemento do Fábio Mota nada aconteceu a seu Mota entendeu? ele fica falando essas coisas aí que eu trabalho com o Rio de Galo que eu sou dono da Júnior's Paradise que eu não sei nem o que é isso entendeu? aí no final de semana eu tenho que ficar explicando isso para minha mãe você vai fazer uma matéria sobre o submundo dos jogos de azar o Júnior tem vários cassinos ali na Golo Oeste se você chegar ali você vai fazer matéria para tudo que é emissora americana vamos falar sério agora vamos falar sério Gildo por favor o lado nobre sério coeso idoso desse mundo por favor idoso bom mas olha só primeiro Milton teu papo é com o Soler e outra coisa se eu te encontrar na pista vai para o muro então já está o recado dado o amor é lindo a Zenha muito a Zenha muito obrigado por você hoje ter dito coisas que eu venho contando para essa turma e eles não acreditam eu fico com a pulguinha atrás da orelha que nunca foi fácil a quantidade você era garoto escorte de padó que fica frio coisas que se a gente for realmente botar na peneira um dia quando a gente estiver lá em cima numa nuvem não tiver problema de ir antes do tempo a gente vai trocar essa ideia como que tantas coisas não eram nem para ter acontecido justamente por causa dos bastidores então estão todos vocês aí a Zenha está ratificando tudo aquilo que eu sempre falei para vocês tem muita 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 coisa mas agora eu queria fazer uma pergunta para a Zenha antes da sua pergunta por favor eu prometo uma coisa para vocês eu eu preciso abrir as minhas gavetas da Indy e eu preciso realmente agora que eu tenho dado muitas entrevistas já é a terceira ou quarta entrevista que eu dou sobre Indy especificamente eu vou abrir essas gavetas eu quero releir as minhas colunas na Speedway quero relembrar porque fiquei afastado eu quero eu tenho eu tenho corridas muitas corridas gravadas aqui em CDs que nem se usa mais eu tenho que transferir esses CDs para arquivo de computador eu tenho muita coisa do tempo do SPT especialmente tenho da Manchete também e quero rever isso tudo e aí prometer para vocês uma futura entrevista depois que eu tiver tido tempo de rever isso porque certamente isso vai refrescar a minha memória eu me afastei da da Fórmula Indy antes da morte do Greg Moore aquela corrida de Fontana em que ele morreu foi a corrida em que eu não fui foi a última a corrida anterior foi a última que eu transmiti porque aí eu já tinha já tinha compromisso com a Globo no Rio de Janeiro e aí eu o SBT queria me trazer para o Brasil para apresentar o SBT Repórter foi a proposta deles eu falei não eu acho que eu vou para o Rio de Janeiro e depois disso que aconteceu eu fiquei bem desligado da categoria olhando obviamente mas eu tinha um pedacinho de uma corrida ficava sabendo ah fulano ganhou foi campeão e fui progressivamente me afastando então minha memória ela é muito seletiva em relação às coisas mais marcantes mesmo eu preciso realmente ir aos livros para rememorar relembrar e a gente podia fazer uma outra live que eu pudesse trazer mais informações que fossem interessantes sobre bastidor e tal que eu só vou conseguir lembrar mesmo porque isso gente é 1999 então desde então já se foram 22 anos quase então não é que a minha memória é ruim não ela guarda algumas coisas específicas que foram as mais marcantes mas depois disso eu já viajei muito já fiz muita reportagem então vocês me perdoem mas o milho doce você já esqueceu o milho doce não porque é o que eu te digo eu não esqueci o episódio do Japão que eu narrei para vocês eu não esqueci o milho doce porque isso tem a ver com paladar é uma das formas mais inclusive já fiz uma série para TV Record posteriormente sobre memória e as pessoas que trabalham com memória dizem que duas coisas são as mais marcantes o paladar e obviamente a música são as coisas mais marcantes para a memória então essas duas coisas realmente o milho eu não vou esquecer e podendo voltar voltarei àquela região para comer aquele milho maravilha mais de outro que você queria falar a pergunta agora sim eu vou tentar eu vou jogar no contrapé Blasenha qual foi a notícia que você não gostaria de ter dado especificamente sobre Fórmula Indy Fórmula Indy vamos lá o acidente do Jeff Krosnop eu não gostaria de ter feito de ter estado lá onde ele morreu hoje eu acho aquilo tudo muito chocante me lembro que na época a gente fica a gente fica primeiro que ter obrigação profissional e depois que a gente fica querendo contar tudo que viu para o telespectador e aí eu me lembro muito da árvore onde ele bateu a cabeça tinha a marca e eu me lembro até de ter feito uma reportagem talvez eu não tivesse feito isso hoje acho que é meio munducão o que eu fiz na época que é justamente isso aqui bateu era uma árvore que ele bateu numa árvore e o Bandeirinha morreu porque o pneu bateu na cabeça do Bandeirinha e aí o Jeff Krosnop ele mesmo a cabeça dele bateu na árvore quando ele caiu ele estava morto ele não estava vivo ali não tinha nenhum sinal de vida e eu cheguei muito perto para ver o resgate sinal zero a coisa continuou obviamente que eles fizeram todo o aparato suficiente para que só dessem uma imagem de helicóptero se não estou enganado na transmissão de longe que não dava para ver nada mas de perto dava para ver que era uma massa ali uma massa num capacete e aí foi terrível aquele dia eu sinto muito mais aquele dia hoje na lembrança do que eu senti no dia mesmo porque você está 200 quando você está no boxe bom eu perdia 2, 3 quilos por corrida na época quando você está no boxe você é muita adrenalina você está mil por hora porque você está fazendo fazendo ao vivo você tem que ser fiel às informações que você recebe e você tem que entrar e falar na hora certa você faz a tradução você tem que fazer uma tradução boa porque tem muita gente que ouve inglês e não vai fazer que nem os narradores do passado quem meia não a tradução tem que ser fiel ao que está sendo dito e você tem que se deslocar correndo às vezes de carrinho de golfe vai para um lado para o carrinho tira a chave entra corre o cara atrás o câmera se prepara e então não senti tanto hoje quando eu me lembro especificamente outro dia eu vi no youtube num canal no canal que eu dei entrevista inclusive tinha essa o acidente com a nossa narração eu fiquei chocado eu fiz todo mundo ficou chocado o Emerson todo mundo ficou arrasado aquele dia porque foi um negócio muito forte formou-se uma rodinha em que estavam o Emerson o Raul mais os dois ou três pilotos Michael Johansson isso Johansson foi ele decolou subindo em cima da roda do Johansson e aí eles eles estavam eles estavam arrasados e o Johansson branco ele era branco o cara estava no papel Emerson arrasado e depois o cara morto a gente não pode falar que o cara está morto porque a corrida tinha que continuar continuou e terminou em bandeira amarela se não me engano isso o André Ribeiro também estava no acidente inclusive estava na rodinha estava na rodinha estava assim formou-se uma rodinha antecedendo ao local onde eles bateu na árvore eles saíram todos ficaram conversando entre si assim nesse acidente teve um destroço eu fui lá no buraco da árvore o bandeirinha já tinha sido resgatado levado morreu porque a roda bateu na cabeça do bandeira mas tinha porque com a bandeira fica num buraco esse buraco eu fui ali olhar para ver onde estava ali a batida assim em cima na árvore aquilo foi um dia muito uma notícia que eu não queria ter dado e a morte dos espectadores também mas essa eu não vi eu não vi eu fiquei sabendo durante a transmissão eu só tentei ir ao local onde eles tinham sido atingidos pela roda que escapou de um carro mas essa foi assim para mim é mais forte porque você ver uma pessoa morrer na sua frente não é uma coisa simples Azenha duas perguntas rapidinho para a gente acabar para a gente receber a bandeira padriculada eu preciso ir porque eu tenho que trabalhar no meu blog é rapidinho ping pong qual a pior qual a pior pista e lugar que você já esteve é difícil porque eu gosto da pista da Pensilvânia pior pista do ponto de vista de local foi Michigan 500 milhas de Michigan não que a pista em si seja ruim a região local não me deixou boas lembranças e aí teve o acidente do Emerson lá também beleza e o melhor isolado isolado do mundo e o melhor melhor Laguna Seca o Movinho dos Andretti Laguna Seca dos restaurantes maravilhosos nossa senhora Carmel é uma cidade linda e Laguna Seca é um lugar muito bonito e eu sou fã particularmente como cidade a melhor cidade disparadamente Vancouver eu diria o Rio se o Rio tivesse tido uma sequência de corridas eu amo o Rio de Janeiro o Padre Miguel nossa senhora o Rio é tudo bom o Rio é um lugar maravilhoso vocês que não são cariocas não sabem o que vocês estão perdendo eu vivi três anos da minha vida que eu vivi no Rio foram estão entre os melhores anos da minha vida o Rio de Janeiro é um lugar fabuloso por causa das pessoas como o Júnior que a gente zoou tanto assim os cariocas são assim olha a sorrisão dele eu sou carioca também não parece mas eu sou carioca os cariocas são pessoas amáveis são pessoas abertas são pessoas é uma cidade muito acolhedora o Rio você se sente à vontade lá no Rio cara você chegou você já se sente à vontade a última pergunta a última pergunta é o seguinte viu Júnior levantei tua bola hein depois primeiro depois levanta depois você me ajuda aí na anotação vê se eu vou fazer certo essa noite o Júnior não dói ué você tem dúvida só tem uma coisa nenhuma ô Júnior depois pega o endereço do Azenha manda os convites lá da Rinha lá do campeonato mundial eu quero apostar o Júnior ô Júnior ô Fábio o Júnior vai mandar é um galo tem espaço na tua casa com um galo olha só o Júnior vai mandar um galo e uma garrafa de cachaça o que você acha de um cara que tem um galo chamado Prajola começou ele isso aqui estava tão legal estava uma entrevista séria nosso convidado exemplar Azenha o que o Azenha de hoje diria para aquele garoto lá de 1985 recém-chegado da Grande Omaçã que eu hoje diria para o garoto recém-chegado preste mais atenção nas coisas eu hoje tenho 62 anos sou um senhor e tive uma vida muito atribulada como repórter a partir dos 13 eu comecei com 12 anos de idade de 12 para 13 num jornal de Bauru e depois foi só foi uma coisa muito rápida passou muito rápido e eu acho que assim eu entrei nessa aceleração que o jornalismo permite as pessoas e isso foi maravilhoso porque eu tive tantas experiências boas boas mas talvez eu devesse ter eu não tinha a idade que eu tenho hoje para ver que a gente precisa estar presente de corpo e alma em tudo que você está fazendo e às vezes eu estava só presente de corpo eu estava muito com aquela confusão e pega avião e vem para cá e tal e aí perdi perdi o prazer de experimentar coisas que eu deveria talvez ter experimentado com maior com maior experiência que a gente só adquire depois na nossa idade né então não tem não tem como voltar então para você que está assistindo a gente aí chegamos a bandeira quadriculada por mim e acho que pelos meus amigos a gente ficava aqui até amanhã de manhã não mas vamos marcar o seguinte calma vamos marcar a próxima vamos marcar a próxima vamos deixar marcado não posso dar a data para você mas eu juro para você depois de que eu abrir aqui tirar essas revistas e esses arquivos o IndyCar Racing Guide de cada um dos anos para eu relembrar os detalhes de quando quem fez o que aonde e as minhas colunas que eu fazia eu sempre fazia colunas sobre bastidores para eu relembrar de muitas coisas depois disso podemos fazer uma live em que eu conto novidades senão eu fico falando a mesma coisa sempre e aí eu não gosto Azenha para vocês funciona olha o meu ponto Téo batendo é hora de parar de trabalhar eu só vou dizer uma coisa no meu relógio de ponto eu não estou brincando é sério para você que acha que está dizendo coisas repetidas para a gente foi um deleite e eu vou dizer eu não estou brincando eu preciso bater o ponto dá licença? vai lá vai lá vai lá vai lá pessoal para você que assistiu até agora nosso muito obrigado valeu demais nosso programa é assim é uma brincadeira urgente que a gente gosta hoje a gente teve a presença do Milton aqui com a gente deu o ar da graça tomou uma injeção de unidade participou aqui com a gente valeu Milton quem dera eu pudesse olha quem dera eu pudesse fazer isso mais vezes é que meus compromissos profissionais não permitem no horário de trabalho não ajuda mas o Gil do Julio atrapalhou meu ponto você capaz você falou em cima do meu ponto agora em vez de aparecer eu dizendo meu nome vai aparecer lá na minha empresa Milton falando no fundo depois dessa eu vou embora às 10h38 apareceu a voz de um estranho aí eu vou falar eu quero lançar eu quero lançar três desafios para você Azenha inscreva-se no nosso canal eu percebi que você não se inscreveu ainda e você que está assistindo ajuda a gente nesse trabalho aquilo que eu falei é de graça e ajuda muito a nossa divulgação ajuda de forma que o YouTube vai começar a vir a mais amplitudes do nosso trabalho segundo semana que vem nós estaremos aqui com o querido o grande Walter Salles Jr ou Walter Salles foi o piloto da categoria durante alguns anos já disputou Indy Lights enfim hoje tem uma vida bacana ainda dentro do automobilismo e em breve a gente vai ter outras novidades também dia 12 de dia 12 de agosto teremos o querido Ricardo Arcuri também aqui conosco Iazenha eu vou falar pra você uma coisa você não vai mais ser convidado pra participar daqui sinta-se agora convocado entendeu eu vou ficar esperando o seu contato e nós vamos só não me mande contato por Facebook mensagem manda eu não tinha teu e-mail agora eu tenho o Facebook eu não frequento muito eu só achei o link hoje porque eu me lembrei qual das minhas contas do Facebook senão eu não estaria aqui falando com vocês manda pelo e-mail maravilha agora eu já tenho o teu e-mail vou falar com você por e-mail se você quiser eu não gosto de mandar mensagem pro Facebook vocês todos que estão aí não é uma coisa meio estranha é que o Júnior que ensinou a gente a fazer isso entendeu coitado do Júnior mais uma eu nem tenho Facebook tá bem Júnior sempre sobra pro Júnior coitado sempre gente eu queria agradecer muito vocês desculpem as brincadeiras se eu vencedi em algum momento acho que foi bem legal bem descontraído e temos esse compromisso depois que eu fizer a minha tarefinha de casa tá bom Azenha faz isso aqui por favor Azenha faz isso aqui por favor você já tá vendo aqui que no seu cotovelo tem uma placa de ativo permanente da Indicar Brasil tá bom a gente agradece ao Jackson eu queria mandar um grande abraço a todos vocês agradecer a todos vocês pelas perguntas tá e tamo junto vamos nessa eu queria agradecer ao pessoal da blog da Indy que foi o primeiro lugar onde eu assisti a entrevista do Azenha foi muito legal então vou chamar esse cara pra conversar com a gente foi bacaníssimo demais obrigado ao pessoal do Indypedia também ao Indicar da depressão a todos nós aí que estamos nessa luta de divulgar cada vez mais a Indicar aqui não tem rivalidade aqui tem gozação então o que pisar no tomate leva zoeira gente muito obrigado inscrevam-se Azenha já tinha me falado que você era um monstro para com isso vou dizer que você é fera demais mesmo enfim muito 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 obrigado como disse o seu leitor nosso leitor nosso internauta eu sou uma figura ele falou né provocador pequeno pequeno polegar ele é assim ele é grandão é tipo salário mínimo mas beleza um abraço pra todo mundo um abraço obrigado hein tchau tchau valeu